...legislativa ordinária da vigésima legislatura. Suspendo a reunião por alguns minutos. Reaberto os trabalhos da nossa audiência conjunta das comissões de participação popular de agropecuária e agroindústria da primeira sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura, a presidência solicita que os deputados e as deputadas façam seus registros biométricos no terminal. A presidência informa que não há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião conjunta dessas comissões. Essa reunião se destina a receber, discutir, votar proposições das comissões e debater o Plano Safra 2023-2024 da Agricultura Familiar em Minas Gerais, por ocasião da reinstalação da Frente Parlamentar em defesa da agroecologia, agricultura familiar, soberania e segurança alimentar e nutricional. Passa-se a primeira fase, a terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. A presidência convida a tomar assento à mesa os seguintes convidados. Ricardo Pérez de Michelli, subsecretário da Subsecretaria da Agricultura Familiar e Desenvolvimento Rural Sustentável da Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, representando o secretário Tales Almeida Pereira, secretário de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Neila Maria Batista Afonso, superintendente do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, superintendência regional em Minas Gerais. Luiz Eduardo Márcio Dumont, superintendente da Companhia Nacional de Abastecimento, CONAB, superintendência regional em Minas Gerais. Otávio Martins Maia, diretor-presidente da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais, EMATÉ. Sabrina Pamela Brown, assessora da Frente Mineira de Prefeitos, representando Daniel Batista Cupira. Simone de Faria Narciso Siki, presidenta do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável de Minas Gerais. Antônio Carlos Bagli, presidente da União das Cooperativas da Agricultura Familiar e Economia Solidária de Minas, UNICAF. Ana Cristina Alvarenga, secretária executiva da Articulação Mineira de Agroecologia. Luísa Azevedo Ribeiro, setor de produção do MST. Antônio Augusto Garcia Veríssimo, coordenador-geral do Escritório Estadual do Ministério da Agricultura. Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. Um... Não, não tem um... Não, não tem um... Não tem um... Não tem um... É que ele está chegando. É que ele está chegando. A gente está chegando. Obrigado. 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 Quero convidar para tomar assento aqui também a mesa, Wilson Luiz da Silva, presidente da FETA-ENG. Obrigado. Também o companheiro Magno, representando a CEAS-MG. Nós teremos agora uma apresentação cultural, que é o cortejo cultural, que foi organizado pelo nosso companheiro Farinhada. Eu queria pedir às pessoas para que pudesse tomar assento, para que o cortejo pudesse entrar e fazer a sua apresentação cultural aqui para todos nós. A Lacha. 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 A guarda-raiz da planta que gera o pão, a madeira que dá o cabo, da enxada e do violão. Sobre as nossas mãos recebemos a semente da agroecologia. Semente da paixão, semente do sonho, semente da utopia, semente que conta a nossa história. É tempo de plantar. Já deu as primeiras chuvas, pode levar a semente, partilhar também com as outras pessoas. Agricultura familiar é as mãos que alimenta a nação. Vamos falar junto? Agricultura familiar é as mãos que alimenta a nação. O campo é este lugar da alegria, da cultura, da festa, da luta e também da resistência. E este lugar também tem a poesia. E neste momento, pedindo licença a todas e todos, o povo desta casa, nós queremos trazer o que vivemos, o que sonhamos, o que lutamos no dia a dia. E a poesia, este elemento que está na nossa história, que está na nossa luta. A poesia, a Valentina, eu só quero saber se ela pode usar esse microfone, se eu posso mexer nesse microfone, se eu posso abaixar, se eu posso tirar, o que eu posso fazer aqui? Valentina, você pode ocupar esse do lado aqui e trazer, então, a sua voz, a sua força, trazer a sua comunidade, o seu território, que também é nosso território. Oi, meu nome é Valentina, eu sou da comunidade Carangolinha de Cima, do município de Divino. Eu vou falar uma poesia da agricologia, mas antes eu queria fazer um pedido para vocês. Que vocês nos ajudassem à luta contra a mineração e nos ajudassem à educação no campo, que isso é muito importante para mim. E a agricologia. Agroecologia é coisa de quem aprecia o jeito mágico de viver, de ver o som nascer e a luz se esconder, de quem não precisa comprar e de comer, e só saber esperar o tempo certo para colher. A agricologia está nas coisas do dia a dia, no fogo, no fogão, para cozinhar o nosso feijão, até nas cesas que acalentam o coração. A agricologia é poesia, que enfeita o nosso quintal, é comida de verdade no prato de quem tem fome. A agroecologia não é só um nome, é prática, é ciência, é o despertar de uma nova vivência. No lugar bem profundo, a semente guarda isso. Quem está com um saquinho de semente, levanta a semente para me ver. A semente guarda isso, o mundo. A semente escondida, esconde um ser pequenino. A vida... Estou gostando de ouvir o barulhinho da semente, tá? Você já pensou, você já pensou, e pensou por quê? Agora leva a semente forte, aperta na sua mão, leva junto do peito, porque se não for semente, não tem árvore, não tem fruto, não tem comida. E para nós que somos camponeses e camponesas, a semente é o nosso maior tesouro. Você já pensou, você já pensou, você já pensou, e pensou por quê? Que uma semente, algum dia já foi você. Que uma semente, algum dia já foi você. Agroecologia é para a vida. Obrigado. Boa, boa. Boa, boa. Obrigado. Obrigado. Olha, nós vamos ficar aqui com as cadeiras vazias por um tempo aqui, mas daqui a pouquinho os nossos companheiros e companheiras deputados e deputadas estarão de volta, é só na questão ali da regimental e também para contar de coro, mas daqui a alguns minutos todos estarão aqui de volta. Eu queria convidar também para tomar assento aqui à mesa a companheira Fernanda Esteves, representando a FETRAF. Obrigado. Mas, por favor, eu vou falar para a FETRAF. Mais uma vez, bom dia, colegas, deputados, deputadas, bom dia a todos os presentes. É com muita alegria que, hoje, a nossa Comissão de Participação Popular também estamos aqui contribuindo com essa realização dessa audiência para o lançamento aqui da Frente Parlamentar em defesa da agroecologia, agricultura familiar, soberania, segurança alimentar e nutricional. Como sabemos, nos últimos anos, devido ao desmonte das políticas públicas, realizado pelo governo passado, o Brasil voltou ao mapa da fome. Dados do IPEA, de 22, nos mostram que 33 milhões de pessoas estão em situação de insegurança alimentar grave no Brasil. Diferente desse desgoverno, o presidente Lula tem como prioridade o fortalecimento das políticas de segurança alimentar e o combate à fome. Desde o seu retorno ao governo federal, vários programas têm sido relançados, tais como o Programa de Aquisição de Alimentos e o Bolsa Família. Agora, também temos a retomada do Plano Safra, que engloba um conjunto de políticas de incentivo ao setor agropecuário. O novo Plano Safra, que, em breve, será lançado aqui, dará destaque à agricultura familiar, com políticas de juros mais baixos, especialmente para os agricultores familiares e a agricultura, gerida por mulheres e por jovens. O investimento na agricultura de baixo carbono também está previsto na nova política de crédito rural. Com essas iniciativas, o governo Lula dá um importante passo no enfrentamento à fome, gerando renda, reduzindo a desigualdade e aumentando a capacidade de produção de alimentos de qualidade no país. Nossa frente terá um papel importante em apoiar tais iniciativas e ajudar que essas políticas públicas chegam em todas as regiões de Minas Gerais. Quero também reforçar meu compromisso com essa pauta. Meu mandato tem como principal bandeira o fortalecimento do cooperativismo e da agricultura familiar. Podem ter certeza que, como deputado estadual e presidente desta Comissão de Participação Popular, vou seguir atuando em prol da agricultura familiar e da segurança alimentar. agricultura familiar que coloca alimento de qualidade na mesa do povo. É a nossa chave para acabar com a fome no Brasil. Que tenhamos hoje aqui um bom trabalho. E que, assim que todos os colegas e colegas deputados e deputadas retornarem, passaremos a palavra a todos. E também queremos ouvir todos aqueles que desejarem fazerem uso da palavra nesta audiência. Quero passar aqui a palavra para a nossa companheira, vice-presidente desta casa, deputada Leninha, que foi também uma das autoras do requerimento para a realização desta audiência. audiência. Obrigada, Marquinhos. Queria cumprimentar e agradecer o presidente da Comissão de Participação Popular, o deputado Marquinhos. Essa audiência também está conjuntamente com a Comissão da Agropecuária e Agroindústria. Por força regimental, enquanto primeira vice-presidenta, eu não posso presidir nenhuma comissão, nenhuma audiência, não posso compor comissão. E a gente tem um outro trabalho aqui na casa, que é um espaço muito importante para nós, dos movimentos, das lutas, das organizações de representação. Tem, pela primeira vez na história de 200 anos de parlamento, uma mulher negra das quebradas e periferias para ocupar um lugar também de decisão nessa casa. Então, é com orgulho, mas também com muita responsabilidade, porque a gente sabe de onde a gente veio, a gente sabe com quem a gente luta, para quem a gente deve lutar. E aqui eu não estou sozinha. Nós somos um bloco, um bonde de mulheres, de homens. Nós temos um bloco muito valente nessa casa. E eu sei que estar aqui também representa as diversas vozes silenciadas por esse Estado, seja no campo, seja nas cidades, nas periferias, nas comunidades, enfim. Então, é uma alegria receber todos e todas aqui. Daqui eu enxergo diversos rostos de pessoas que, ao longo dos 30, 40 anos, vêm construindo a agroecologia, não só na ciência, que é muito importante na pesquisa, não só na prática, que é muito importante a prática agroecológica feita pela agricultura familiar, pelas comunidades tradicionais, é muito importante. Mas também eu queria muito parabenizar o esforço da articulação mineira da agroecologia, porque é essa rede que manteve todo o nosso debate, em tempos difíceis, nosso debate de pé, de cabeça erguida, para dizer para esse mundo que esse modelo de produção orgânica, agroecológica, sustentável, é um modelo que responde não só à insegurança alimentar, mas responde também às mudanças climáticas que nós estamos sofrendo. E, mais do que isso, esse tipo de agricultura não recebeu os investimentos necessários e devidos que merecia receber. Então, eu queria saudar, inclusive, a representação aqui. Nós estamos falando do governo federal, eu não queria saudar. Eu sei que tem tanta gente aqui também com compromisso, o pessoal do MDA, o PC, a Neila do INCRA, o Magno da SEASA, tem o Dumont aqui da CONAB, o pessoal da EMATEL, o Ricardo, enfim, todo mundo. Mas também o pessoal da FETRAF, da FETAENG, que são parceiros, o MST, os movimentos que são parceiros desse novo modelo que nós acreditamos que vai ajudar a desaquecer as temperaturas no mundo e vai garantir comida para todos. Nós estamos no momento, por isso que vocês devem estar se estranhando, nós estamos agora, lá, no plenário abril, para a votação em segundo turno de um projeto que nós consideramos muito perverso. E é claro que aqui é uma casa também de respeito do debate, do diálogo. Nós estamos no momento em que o governador, ontem, conseguiu aprovar, de forma apertada, mas aprovou, o aumento do tributo da cerveja, do smartphone, do telefone, de cosméticos, de esmalte, aumentou 2% do tributo da PET, ração animal. E nós, que aqui acompanhamos tudo o que passa nessa casa, não é possível ver um governo que isenta o dono de uma locadora, como a localiza, das suas taxas e PVA's, que privilegia os grandes e vem penalizar os mais pobres para recompor, com a justificativa de que esse recurso vai para o fundo da erradicação da miséria. Nós fizemos um monitoramento desse fundo, que é antigo, nos últimos anos, esse fundo não investiu nenhum centavo no combate à pobreza nem na erradicação da miséria desse Estado. Nós olhamos que esse dinheiro foi usado para pagar transporte escolar, para pagar a fura de pagamento, para pagar o piso da assistente social. Não é que a gente não ache justo pagar o piso da assistente social, mas esse dinheiro tem que ter uma destinação, que é para, de fato, ter programas estruturantes para combater a fome e a miséria nesse Estado. Por isso, nós estamos revezando, porque nós vamos fazer obstrução ao projeto. Obstruir significa que nós temos que estar lá. Então, todo mundo que estava aqui, Ana Paula, Bela, Bia, que chegou, Dr. Jean, Ricardo, quem mais passou por aqui? Betão, todos esses deputados, nós vamos nos revezar nessa obstrução lá embaixo para a gente tentar... É lógico que a gente vai ser derrotado, mas a gente fica lutando até o final, não é, gente? A luta é assim, a gente não ganha tudo, mas a gente não entrega as armas, a gente não entrega para poder seguir. Mas relançar aqui para mim esse programa é muito importante. Todo mundo que está aqui sabe, minha trajetória na agroecologia, lá pelo norte de Minas, pela AMA, pela ANA, pela ASA, essa quantidade de redes é de muitos anos. Então, eu tenho um compromisso pessoal de vida com esse tema da qualidade da comida que vai para a mesa. Eu sempre digo que a comida de verdade é aquela que não leva veneno, não leva doença. E o nosso povo, que produz, não leva doença para ninguém, não leva veneno para a mesa. Então, nós precisamos, de fato, é fortalecer essa política. O pessoal do polo agroecológico da Zona da Mata está aqui, que é uma política anterior à legislatura que eu cheguei. A gente colocou emenda, eu sei que deputados também colocam emendas lá, o Betão, todo mundo coloca emenda para fortalecer os polos. Nosso projeto de lei do polo agroecológico, do Colá e da região metropolitana, vai para a CCJ na semana que vem. Mas, mais do que criar a lei, tem um projeto de lei do polo do norte de Minas, mais do que criar a lei de polo agroecológico, que a gente dá condições para que ele viabilize. É colocar recurso público. Por isso, nós temos uma obrigação, neste ano, no orçamento aqui da casa, a gente colocar recursos do orçamento para garantir, não só a transição agroecológica, mas o fortalecimento, a ampliação daquelas experiências que nós sabemos que tem nos assentamentos, nas áreas das comunidades tradicionais e nas comunidades da agricultura familiar. Ter um governo Lula, que ampliou em 20% o plano safra, é um sinal de que nós vamos retomar esse país a partir da experiência que a gente realiza em cada lugar. Alguns deputados não estão aqui, o deputado da Eletra e Mariana, o deputado André, enfim, nós estamos, a Margareth Menezes, que é a ministra da Cultura, está em Minas Gerais, e também tem alguns deputados que não estão aqui. Isso não quer dizer que essa frente aqui, tão forte como está sendo lançada agora, vai se esmorecer pelas ausências justificadas. Pelo contrário, nós vamos contar com esses deputados que aqui não puderam estar presentes, para a gente, então, ter uma meta clara para esse ano, que a meta número um é incidir no orçamento. Queremos dinheiro para produzir de forma agroecológica, orgânica, queremos dinheiro para fortalecer nossas redes, queremos dinheiro público para os empreendimentos da economia popular solidária, do cooperativismo, enfim, nós estamos no bombonde aqui na casa, e vocês podem contar com a gente, que a gente possa fazer um lançamento alegre, para cima, porque esse é o momento que nós estamos vivendo nesse país, de otimismo, otimismo para que o nosso projeto de desenvolvimento de fato aconteça, mesmo que a gente tenha um governador aqui que investe quase nada nesse campo. Inclusive, eu espero que o pessoal da Ematec está aqui, tem muita gente parceira dessa debate, da agroecologia, da necessidade de discutir um outro modelo para padrão de produção de comida, que a gente possa fortalecer também na empresa, na CEAPA, nos lugares que nós estamos discutindo na agricultura, esse outro, na EPAMIG, que é importante, a pesquisa, esse outro lado que a gente acredita. Então, a gente tem aqui na casa vários projetos, nós vamos tentar acelerar. Nós temos um projeto de redução de agrotóx, da aquisição de sementes crioulas nos programas públicos. A Ematec é uma grande parceira nossa na aquisição de sementes para a agricultura familiar, mas a gente ainda tem problema para a gente poder adquirir sementes crioulas para devolver para os outros agricultores, para que a gente possa ter sementes saudáveis sendo plantadas também pelos cantos de Minas Gerais. Então, a gente tem projeto de redução de agrotóx, tem projeto da comercialização, enfim. Por aqui, a gente tem feito também um pouco da nossa tarefa, entendendo que nós temos retaguarda, entendendo que cada um que está aqui, onde estiver, luta pela agroecologia, pela saúde, pela produção orgânica, e por isso vocês podem contar conosco aqui na casa. Enquanto primeira vice-presidenta, eu tenho procurado viabilizar da agilidade para que a gente possa discutir também política de abastecimento alimentar, enfim, uma série de políticas que são importantes para aquilo que a gente tem esse compromisso, que é um compromisso que eu falo da humanidade. Quem vai reverter um processo tão degradante desse universo, desse planeta, somos nós que temos consciência de um consumo e de uma produção sustentável, sem olhar a natureza como um capital, como acúmulo, como lucro, mas como essa relação sagrada que a gente deve ter com a terra, com a água, com os bichos, com as plantas. Então, um bom lançamento e a gente vai revezando por aqui. Sejam bem-vindos e um bom dia para nós. Obrigada, presidente. Obrigada, deputada Leninha. Passo a palavra também para outra companheira que foi autora também do requerimento desta audiência, que é a companheira deputada Bela Gonçalves. E também já passo aqui a presidência para o meu vice-presidente da comissão, Ricardo Campos, para que eu possa ir lá no plenário também. Obrigada, Marquinhos. Vai lá, daqui a pouco eu vou lá. Obrigada, Marquinhos. Bom dia, pessoal! Bom dia! Bom dia aos fazedores de agroecologia, de agricultura familiar. Bom dia aos deputados e deputadas aqui presentes. Nossa vice-presidenta da Assembleia, Leninha, que a gente enche a boca para falar. Vice-presidenta. Bom dia também à Neila Batista, a todos os gestores que estão aí, em nome de quem eu cumprimento também todos os gestores. Bom dia aos movimentos sociais de luta pela terra. Bom dia! Pessoal, como o Marquinhos e também a Leninha contextualizaram, nós estamos hoje num processo de obstrução de um projeto do Zema, que é um projeto para aumentar imposto para o povo pobre, depois que ele tirou impostos da Localiza dos amigos dele. E ainda mexendo em uma questão que é muito cara para nós, que é o fundo de erradicação da miséria. Então, nós vamos estar entre aqui e o plenário e aproveito para justificar que ainda não estão aqui, mas vão subir ainda a Beatriz Serqueira, nossa companheira de luta, a Lohana, o Cristiano Silveira, a Ana Paula Siqueira e tantos outros que estão comprometidos com agroecologia, mas também, Betão, mas também com esse enfrentamento que nós estamos fazendo hoje no plenário. Não tínhamos como prever que, justo no dia do lançamento da nossa frente, a gente ia ter que fazer esse enfrentamento ao Zema. Mas a gente é um bonde, é um coletivo, se divide e vai dar conta de tudo no dia de hoje. Eu vou aqui, gente, colocar o boné do MST, inclusive, fim de semana tive nos acampamentos dos Pátria Livre, encontrei o pessoal do acampamento Zequinha. Coloco esse boné agora para, na verdade, celebrar mais um fracasso da extrema-direita na tentativa de criminalizar o MST. A CPI do MST foi um fracasso que sequer conseguiu aprovar relatório final. Foi a quinta CPI contra o movimento dos trabalhadores e das trabalhadoras sem terra, que sai sem nenhuma vírgula, nenhum ponto que desmereça esse movimento que faz uma luta central pela terra, pela agricultura familiar, pela reforma agrária, pela soberania alimentar no nosso país. Se alguma coisa serviu a CPI do MST, foi para o MST ficar mais famoso. Foi para as pessoas conhecerem mais a importância do maior movimento social de luta pela terra do mundo e o maior movimento da América Latina. Então, viva o MST, fora os fascistas e bolsonaristas, os ruralistas também, que têm tentado criminalizar esse movimento pela quinta vez e saem derrotados. Vida longa ao MST. E pisa ligeiro, não é, gente? Comentar também, né, gente, que é um compromisso muito grande do nosso mandato construir essa frente em defesa da agroecologia, da agricultura familiar e da luta pela terra. Eu também construo, há mais de 15 anos, a luta pela terra junto ao povo da cidade, junto às ocupações urbanas. ontem mesmo, estava até 9 horas da noite em Betim, onde o povo Aral, povo refugiado venezuelano, indígena, fez uma retomada e sofreu violência policial, estava com ameaça de despejo para acontecer hoje de manhã. Mas nós conseguimos reverter essa situação na justiça. Então, a ocupação do povo sem teto de Betim, junto com o povo Aral, está resistente lá em Betim. Aproveito aqui para saudar a ocupação terra-mãe, mais uma ocupação de luta pela terra, que tenha o potencial de desenvolver práticas de agroecologia, como têm sido desenvolvidas aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, por todo o Estado de Minas Gerais também. Bom, gente, nós temos construído parcerias importantes para garantia da produção de alimentos saudáveis, comida de verdade, na garantia da soberania alimentar, na garantia também de que a gente consiga construir uma conexão campo-cidade. E acho que iniciativas importantes que a gente tem aqui nessa região vão mostrando que as ocupações urbanas, assim como assentamentos periurbanos, como Zequinha, Pátria Livre, são fundamentais para a gente transformar também as grandes cidades em bolsões de produção de comida de verdade para enfrentar a fome do nosso povo. Iniciativas importantíssimas, como o CAFA, que eu conheci aqui, né? Cadê o pessoal do CAFA? Foram construídas no momento do bolsonarismo e no momento do governo Zema, aqui em Minas Gerais. Isso mostra a resiliência dos movimentos de luta pela terra. Resiste a uma tentativa de despejo lá no campo, mas resiste também a um ciclo de, né, gente? Mas quase dez anos de desconstituição das políticas de reforma agrária no Brasil, das políticas de soberania e segurança alimentar no Brasil. Se a gente conseguiu fazer isso agora, com a retomada do plano SAFRA, com a retomada da perspectiva de regularização de terras, e aí vejo com muito entusiasmo uma companheira como a Neila Batista à frente do INCRA, aqui em Minas Gerais, nós vamos conseguir. Fizemos um passo importante, que foi construir uma frente ampla para a eleição do Lula. Fizemos o L. Já estamos reparando a preocupação do governo Lula com a segurança alimentar, fazendo ações como a redução, a anulação de impostos sobre a cesta básica. O lançamento do plano SAFRA, mas nós sabemos que também é um governo que nós precisamos pressionar. E por isso que eu falo que não é só com Lula, é com Lula e com luta. Luta pela terra. Porque é só assim que a reforma agrária, a reforma urbana tem avançado no nosso país. É com muita luta e pressão social e isso nós não vamos deixar de fazer. Não é, companheirada? Então, gente, se a gente hoje tem essa oportunidade de ver a recuperação de políticas públicas com o governo Lula, mas sabe que vamos intensificar o nosso ciclo de lutas, os movimentos vão intensificar o ciclo de lutas. Por outro lado, aqui no governo do Estado, nós temos um cara de pau que é o governador Zema. É um cara de pau. Ele é tão cara de pau que essa semana ele, que sempre odiou a luta pela terra, que vai nas redes sociais falar que a cerca do latifúndio é sagrada. Todo mundo já viu esse vídeo, não é? Foi lá assinar uma conquista nossa nas ocupações da Isidora em Belo Horizonte, uma conquista do movimento social e popular e dizer que ele resolveu o problema da ocupação. Cara de pau foi mais de cinco marchas, lutas e conquistas na justiça para que, por final, aquela terra da Isidora fosse conquistada a partir de uma desapropriação por via de permuta. E aquele território, que hoje também é um território agroecológico, não prestigiou o evento cara de pau do Zema. Nenhum morador das ocupações foi lá nesse teatro que ele estava construindo, e isso nos orgulha muito. Hoje, gente, o Zema está tentando fazer mais uma maldade, e eu queria explicar isso, que é a de atacar o fundo de erradicação da miséria. Ele tem feito isso. E eu falo isso porque a gente está preocupado com as políticas nacionais, Leninha, mas nós temos que pensar no desastre que têm sido as políticas aqui no Estado. Quando a CEDESI, quando as secretarias vêm apresentar os relatórios sobre políticas públicas... Oi? Tá, eu sei. Quando as políticas públicas vêm apresentar os relatórios, eles são ridículos. A gente quase não vê políticas públicas. E aí, a gente levanta a informação de que existe no Estado um fundo de erradicação da miséria, que deveria prioritariamente fortalecer ações de segurança alimentar. Esse fundo, gente, está sendo desviado pelo governo Zema desde o início da sua gestão. Assim como a autorização para a utilização desse recurso, que é de um bilhão de reais, é um recurso significativo, que deveria estar passando pelos conselhos, pelo Conceia, pelo CEAS, que é o Conselho também de Assistência Social, pelo Conselho de Trabalho, Emprego e Renda, não estão passando pelos conselhos. Eles deliberam o uso do recurso para várias outras áreas, enquanto a gente vê as políticas de segurança alimentar indo por água abaixo. Agora, o Zema quer aumentar impostos sobre consumo da população, justificando que esses impostos vão servir para alimentar o FEM, o fundo de erradicação da miséria. Ora, se eles vão alimentar o FEM, nós queremos que o FEM seja do povo. Estamos justamente em obstrução no plenário para que os recursos do FEM sejam utilizados exclusivamente nas ações de segurança alimentar e de erradicação da miséria com ações socioassistenciais. Estamos numa luta dura lá embaixo por causa disso. Porque, ao que parece, não é a erradicação da miséria o que o Zema quer construir. Ele, que acabou de dar um bilhão de isenção de impostos para o Salim Matar, para a Localiza, para os grandes empresários que financiam a campanha dele, está agora tentando recuperar esse um bilhão a partir do aumento de impostos para a população. E, ainda por cima, roubando recursos de enfrentamento à miséria em Minas Gerais, que, no ano de 2022, viu 206 crianças falecerem por desnutrição. Crianças de até um ano. Existe fome no nosso Estado. E é por isso que nós estamos fazendo luta. É por isso que nós vamos construir essa frente, enquanto uma frente que também abrace a fiscalização de para onde está indo o orçamento que deveria ir para a soberania alimentar, para a agroecologia, para práticas de regularização fundiária, para os povos e comunidades tradicionais. Contem com o nosso mandato. É fora a Zema. Viva o povo de luta e viva a reconstrução do Brasil com o Lula também. Vamos que vamos. Obrigado, deputada Bela. Quero aqui, gente, assumindo os trabalhos dessa comissão, cumprimentar a deputada Leninha, a deputada Bela, a deputada Ana Paula, a deputada Beatriz Serqueira, a deputada Lohana e todos os deputados do Bloco Democracia e Luta, que, assim como nós, assinamos essa frente parlamentar de defesa e fortalecimento da agroecologia e, mais ainda, de apoio constante às lutas dos movimentos sociais para que o governo possa incluir orçamento, possa fazer a prática, que é fazer com que o povo tenha condições de executar a política pública. E aí, Leninha, bem lembrada aqui, na sua fala e também pelo companheiro Marquinho, nós vivemos um momento ímpar, o maior plano safra da história do Brasil, onde o governo federal propõe realmente o fortalecimento da agroecologia, dos arranjos produtivos, do fortalecimento do associativismo e, mais ainda, a garantia da compra da produção orgânica, da produção alimentar saudável, através do PNAE, através do PAA e eu tenho a alegria também de dizer que nós vimos na prática, quando tivemos no governo do presidente Lula, da presidente Dilma, a execução de programas desse nível aqui no Estado, como, por exemplo, o programa Leite pela Vida, que agora o governo federal colocou 200 milhões de reais para o PAA Leite e nós sabemos que, aqui em Minas Gerais, o programa tem sido retomado também pelas prefeituras, pelas associações, através da parceria com a Conab e com o MDS. Recentemente, o governo do Estado lançou o programa, o PAA Leite, que aqui é apelidado de Leite Minas, onde irão executar o saldo de recursos em conta ainda da nossa gestão lá no IDENI em 2018. Aí, como a deputada Bela bem colocou, falta políticas do Estado, falta ações e iniciativas voltadas a apoiar quem mais precisa. Então, esse debate, ele vai ser feito aqui na Comissão de Participação Popular, pela Frente Parlamentar, que o intuito dela não é só debater, é apontar para os governos as suas obrigações e as suas responsabilidades para fazer com que o povo tenha a condição de produzir com qualidade e sustentabilidade e poder comercializar. E aí, deputada Leninha, eu quero combinar o jogo aqui. São muitas as falas e nós queremos também ouvir a população, ouvir os movimentos sociais. Queríamos aqui estipular um tempo de três minutos para aquelas falas que puderem ser mais sucintas ou tiverem necessidade de ser um pouco mais extensas. A gente negocia aqui na mesa para dar a condição de todo mundo apontar seus caminhos, suas propostas e vão fazer um revezamento entre um membro de governo federal, um membro de governo do Estado, um membro de movimento social, para não ficar falas meramente ou somente políticos ou parlamentares. Pode ser, presidenta? Só uma questão de ordem, presidente. Eu não posso presidir, então, regimentalmente. Mas eu acho que desse jeito está bom, é equilibrar. Agora, só queria falar duas questões que eu esqueci. Eu achei uma gentileza do pessoal da AMA, da Caritas, distribuir as sementes, as diversas sementes no saquinho. Espero que as pessoas, de fato, isso seja mais do que um símbolo da nossa resistência, dos agricultores, dos guardiões da biodiversidade, que a gente possa lutar muito para que a gente tenha, de fato, mais sementes, mais diversidade. E queria, por último, é só fazer uma denúncia. O pessoal do Vale das Cancelas em Gramogol, que está nos acompanhando, mandou uma denúncia grave, ela é uma região de disputa com a mineradora chinesa, e eles mandaram imagens de um fogo, que eles acreditam que seja criminoso, das empresas de fora, e por cima da serra existe o encanamento da água, que sai das nascentes para as comunidades. Então, são canos que provavelmente serão queimados e eles vão ficar mais de 100 famílias sem abastecimento de água. Estão fazendo um apelo para que a gente acione a brigada dos bombeiros, as brigadas mais próximas do Vale das Cancelas. Agora a gente vai ver como é que nós vamos encaminhar aqui, mas, de fato, é uma denúncia de um incêndio, de um fogo criminoso destruindo o cerrado e interrompendo o fluxo da água lá das comunidades que estão já passando sede. Então, é isso, queria aproveitar para fazer essa denúncia. E, é claro, a gente vai acionar aqui todas nós, todos nós aqui, vamos acionar as forças para ver se a gente toma a providência para apagar o fogo e identificar também se é incêndio criminoso e quem são os responsáveis por isso. Obrigada, mas eu creio que pode ser dessa forma que você sugeriu, presidente. Essa comissão recebe a denúncia trazida aqui pela deputada Leninha, nossa vice-presidenta. E aí não se assustem, viu, gente, eu sempre a chamo de presidenta porque ela nos representa muito bem lá na mesa, nessa mesa dessa casa, então é por isso. E aí eu queria pedir à assessoria da comissão que tomasse as providências possíveis para já darmos encaminhamento devido a essa denúncia que acabamos de receber aqui e que é importante ter todo o tratamento especial e imediato. Então, voltando para os trabalhos aqui, quero passar a palavra agora para o meu chará, nosso amigo e subsecretário de Estado da Subsecretaria de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Rural Sustentável da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o meu amigo Ricardo Pérez de Michele, representando o secretário Tales Almeida. Bom dia a todos e todas. Agradecer profundamente esse convite e essa oportunidade de poder participar aqui hoje. nesse ambiente aqui que eu me sinto em casa. A vida toda profissional minha foi relacionando e de uma forma muito satisfatória com a agricultura familiar. Cumprimentar o chará, o que está presidindo essa sessão agora, Ricardo Campos, a pessoa de quem eu cumprimento aos demais deputados, amigo meu, lá do norte de Minas, que sempre participou da nossa luta, eu amadureci profissionalmente, sou oriundo da EMATER, mas 30 anos trabalhando no Vale do Jiquitinhonha, na Regional de Almenara, em Janaúba, na Regional de Janaúba e em Montesclados, 17 anos. Leninha, hoje que muito nos orgulha, Leninha, vice-presidente dessa casa, amiga, já enfrentamos muita luta em prol da agricultura familiar quando ela estava no CAA. Então, a gente se sente em casa, por isso que a gente tem o maior prazer em estar participando aqui, a todos os deputados que se fazem presente, trazer o cumprimento do nosso secretário, Tales Fernandes, que não pôde estar presente, de toda a nossa equipe da CEAPA, a Fabrícia, diretora técnica de agricultura familiar, que se faz presente, ao Otávio e a equipe da EMATER que se faz presente, ao IMA, a Ipamig, a todos aqui, parceiros do INCRA, Wilson da FETAENG, companheiro também de luta, temos uma relação muito próxima com a FETAENG, com a FETRAF, e a todos os senhores que aqui se fazem presente, representando a agricultura familiar. A CEAPA, ela tem na sua composição três subsecretarias. A Secretaria de Agricultura Familiar, que eu honradamente a dirijo, sou subsecretário. A segunda Secretaria de Assuntos Fundiários, que trata também diretamente na maioria da sua atividade da agricultura familiar. E a SUPEIA, que é a Superintendência de Inovação e Políticas Agropecuárias. Portanto, a CEAPA, ela se envolve em quase 100% das suas atividades com a agricultura familiar. Então, isso que a gente traz para os senhores aqui. Temos ainda um núcleo de gestão ambiental e as diversas assessorias. E hoje, de forma muito satisfatória, a gente vem participar desse evento, que é o lançamento dessa magnífica Frente Parlamentar, em defesa da agropecuária, agroecologia, agricultura familiar soberana e segurança alimentar e nutricional. E do Plano Safra, em Minas Gerais. Também temos a mesma convicção. Foi uma falha o desmonte do MDA. Naquele momento, eu estava em Brasília, na diretoria administrativa e financeira da ANATER, que eu confesso que ainda não chegou a atender as expectativas da agricultura familiar, até hoje. E foi extinto o MDA e dissociou. Não dissociou, pelo contrário. Depois foi unificado. No Plano Safra, a agricultura familiar e demais categorias. E agora ele se reestabelece com um aumento muito significativo para o Plano Safra normal e contando todas as políticas e todas as linhas de crédito para a agricultura familiar da ordem de R$ 77 bilhões. E nós sabemos o quanto é importante o crédito rural para o desenvolvimento da agricultura familiar. A agricultura familiar de Minas nos orgulha muito. Ela é tradicional, pioneira, profissional. Nós temos uma grande parte do Estado que sofre fortes intempéries climáticos. E ali eu posso dizer que eu conheço igual a palma da mão e os agricultores que ali estão. Muitos estão aqui presentes, representantes daquelas categorias. Produzem muito bem e sabem conviver com as intempéries do tempo. Então, é uma agricultura familiar que muito nos orgulha. Eu tenho, junto da Subsecretaria de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Rural Sustentável, a direção, dirijo o CEDRAF, Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável, e o Conselho Diretor do PROPQI, que envolve em torno de aproximadamente 60 mil famílias de agroestrativistas, que, às vezes, não têm muita sua atividade contabilizada, mas têm um resultado fantástico socioeconômico naquela região. E nós estamos, eu ainda não vou discorrer, Ricardo, presidente, das atividades da CEAPA, mas a gente sabe que esse momento é o momento dos cumprimentos, mas eu quero dizer que a gente está à disposição para discorrer tudo o que a gente tem feito na CEAPA, o Otávio Pelém Mater e nós, com todas as parcerias, junto ao CEDRAF, ao Conselho Diretor do PROPQI, o esforço que nós estamos fazendo. Para mim, essa reunião conjunta aqui dessas duas comissões, resumindo, da Água Pecuária e da Comissão de Participação Popular, é o que mais tem a ver com a CEAPA. Viu, Ricardo? Por quê? Uma cuida exatamente da Água Pecuária, onde está a nossa também agricultura familiar. E a Comissão de Participação Popular, onde nós estamos tendo uma relação muito profícua, aplicando, conseguindo aplicar, com muito bons resultados, os recursos que é da sociedade de emendas da Comissão de Participação Popular. Então, essa Comissão de Participação Popular é a que representa os movimentos e a agricultura familiar, junto com a de agropecuária. Então, é essa a nossa satisfação de estar aqui e, nesse momento, relacionando com pessoas aqui do nosso ciclo de amizade e de interesse, do cumprimento das responsabilidades do servidor público. Obrigado. Obrigado, nosso subsecretário. Quero passar a palavra agora para a nossa companheira Neila Maria Batista Afonso, superintendente do INCRA, em Minas Gerais. Bom dia a todas, a todos. Bom dia. Com alegria que eu participo do lançamento aqui dessa frente parlamentar. Acho que tem um papel fundamental e trabalha exatamente com quem o INCRA trabalha prioritariamente. queria, então, cumprimentar na pessoa da deputada Leninha e do deputado Ricardo Campos, todos os demais deputados e autoridades aqui da mesa e cumprimentar na pessoa da Dani a todos e todas que estão acompanhando esse trabalho. Por que eu estou cumprimentando a Dani? Porque foi ela que me apresentou, há umas duas décadas atrás, mais ou menos, essa briga, primeiro pela agricultura urbana aqui em Belo Horizonte, quando eu era vereadora aqui na cidade, e depois continuou firmemente na resistência, na luta pela agroecologia também. Então, é uma alegria, Dani, a gente seguir aí com intervalos, mas sempre se encontrando e sempre na mesma trincheira, que eu acho que é um pouco o que todas as entidades, as organizações, os movimentos têm feito nos últimos períodos. Seguir acreditando naquilo que estão construindo há muito tempo. Não é uma luta recente, não é uma luta pequena. Eu assumi há quatro meses a superintendência do INCRA em Minas e digo para vocês que é um desafio. É um desafio porque nós estamos hoje abrigados no Ministério do Desenvolvimento Agrário, um ministério que foi recriado, portanto, nós estamos recolocando no centro a agricultura familiar, no centro o povo trabalhador do campo, o povo que luta por garantir direito, dignidade e comida de verdade. Essa é a missão principal do Ministério do Desenvolvimento Agrário. E juntos, nós do INCRA, da SEASA, da CONAB, estamos, e o escritório do MDA aqui em Minas, estamos muito irmanados nesse processo. Não é uma tarefa simples, pessoal, porque foram anos de desconstrução das políticas públicas, especialmente, no nosso caso do INCRA, de desconstrução do processo da reforma agrária. Em Minas, nós temos 234 assentamentos, fora que nós temos uma quantidade imensa de pessoas acampadas em todas as regiões, aguardando há anos a aquisição de terra. No último período, nos últimos seis anos, foi desconstruído, foi descontinuado a política de aquisição de terras, portanto, esse retorno do MDA, esse retorno do próprio INCRA, essa reconstrução implica também em reorganizar o processo... Em reorganizar o processo de aquisição de terras por parte do INCRA. Não é um processo simples e fácil, mas absolutamente necessário, porque nós reconhecemos que todos aqueles e aquelas que estão há 10, 15 anos resistindo, ocupando terras improdutivas, ocupando terras que não têm cumprido com a sua função social, é tarefa nossa trabalhar para que eles tenham condições adequadas de ocupar esse espaço. E eu estou dizendo isso porque nós estamos nesse período, enquanto a gente consegue trabalhar com um orçamento absolutamente inadequado, que não dá conta das tarefas principais do INCRA, nesse ano de 2023. Nós estamos também trabalhando com o reconhecimento daquilo que nós temos que fazer ao nos reunirmos com os companheiros e companheiras dos movimentos, dos assentamentos, das ocupações, e tentando, então, criar toda uma forma de, ainda que com uma estrutura pequena, porque o INCRA não tem concurso há 10 anos, há 10, não, há 14 anos que o INCRA não tem concurso público. Vocês imaginam o que significa isso? Num instituto que tem, fundamentalmente, um trabalho que precisa das pessoas estarem, inclusive, a campo, não é algo que se faz exclusivamente de escritório, e a gente não renovar a sua força de trabalho. Nós temos um grande número de pessoas se aposentando no próximo período, a redução drástica, o INCRA aqui em Minas já teve mais de 230 servidores, hoje a nossa força de trabalho está em 90 servidores, isso é absolutamente insuficiente para o tamanho do Estado. Minas não é um Estado, Minas é um país. Eu estive há duas semanas em Manga, Januária e Montes Claros, debatendo especificamente a questão da situação quilombola, mas também pude me encontrar com os movimentos assentados. E, assim, as demandas em torno das necessidades nos assentamentos, é enorme, desde recursos para você tratar, porque não basta você colocar o assentado na terra. Se fosse isso a reforma agrária, a gente podia dizer que está feito. Não é. A gente sabe que precisamos muito mais, precisamos do crédito para dar condição a esse assentado de iniciar um processo de produção, precisamos da assistência técnica para orientar esse processo, precisamos de uma série de ações nesse sentido. E as dificuldades não são pequenas, os desafios são imensos, mas a gente acredita que é possível superar e resolver. E eu queria, nesse início, então, de debate aqui, não só cumprimentar e parabenizar, mas dizer que é nosso compromisso também com essa pauta da agroecologia. Nós queremos tratar e discutir com os nossos assentados cada vez mais, e muitos assentamentos já desenvolvem essa prática, especialmente aqueles que têm uma relação, um trabalho articulado com o MST, com o FETRAF, muito preocupados com essa qualidade da produção que fazem, e a gente quer valorizar, reconhecer e avançar nisso na medida do possível. Então, estamos trabalhando para que a gente tenha condição orçamentária, condição de estrutura de pessoal, para que a gente possa dar essa condição também de acompanhamento do Instituto, especialmente aos assentados. E hoje eu queria compartilhar uma alegria, porque também, dentre as tarefas que a gente tem no INCRA, nós temos a responsabilidade de fazer o reconhecimento dos territórios quilombolas em Minas Gerais. Minas Gerais, pelos dados do IBGE recentemente informados, é o terceiro estado com o maior número de comunidades quilombolas do Brasil. Nós temos no INCRA, então, aqui de Minas, uma imensa responsabilidade, com a equipe de sete pessoas. Mas a gente tem avançado. E hoje nós estamos encaminhando para o INCRA Nacional a publicação do portaria de reconhecimento do território de Lapinha e Matinhas Cardoso. Viu, Ricardo, Leninha? Eu sei que todos vocês têm acompanhado de maneira muito forte a preocupação com isso. Então, nós estamos encaminhando hoje os documentos, todo o processo de RTID para publicar, finalmente, o reconhecimento desse território de Lapinha. É uma parte importante, ainda não é o tudo. Nós vamos ter que avançar do ponto de vista das aquisições de terras que vamos precisar fazer nesse território. Vamos ter que avançar para que a gente possa emitir título. Mas é uma alegria poder compartilhar isso. E esse é o esforço que nós vamos fazer. Buscar, regularizar, reconhecer esses territórios, somando esses esforços aí, todos de vocês juntos, porque também os quilombolas se preocupam com a produção de alimentos, com a produção de alimentos saudáveis. É agradecer pela oportunidade e dizer que nós, no INCRE, estamos à disposição de portas abertas para dialogar, conversar e fazer as articulações necessárias. Um grande abraço. Obrigado, Neila. A fala da Neila, Leninha, trouxe aqui a importância do que essa frente vai fazer de agora em diante. Nós sabemos que vários representantes de ministérios, de órgãos governamentais, têm muito a falar, têm muita coisa boa para apresentar. E aí, a partir dessa frente, nós vamos dialogar isso no dia a dia. Então, pode ter certeza que nós iremos convidá-la para vir debater com todos, com toda a população mineira, os programas e as ações do INCRE, para que possa realmente efetivar as ações. Quero agora passar a palavra para Simone de Faria Narciso, a presidenta do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável de Minas Gerais. Bom dia, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês e com a frente. nós, no Conselho, estamos numa luta constante por alimento de verdade. Então, estar aqui hoje é uma ação política muito importante, que nos traz aí uma vontade maior ainda de luta pela questão da segurança alimentar e nutricional. apesar da alimentação já ser um direito constitucional e está presente na lei desde 2006, na lei de segurança alimentar e nutricional, nós vivemos nesse passivo da fome, da exclusão social, da concentração de terra, de um modelo hegemônico de produção insustentável que passa pela concentração de terra e pelo uso de agrotóxico. Então, estar aqui é unir forças para combater todas essas mazelas que o Brasil ainda enfrenta. já foi dito aqui como que o Brasil hoje tem cerca de 33 milhões de pessoas passando fome. E, nesse cenário, Minas Gerais tem 1,8 milhões de pessoas passando fome. E cerca de 52% de pessoas com algum grau de insegurança alimentar. isso é muito grave e representa a falta de responsabilidade do Estado frente a um direito cidadão, em que nós estamos aqui para juntar forças. Tem um autor chamado Polanças que diz que o Estado é uma condensação de forças. E eu concordo. É uma condensação de forças em que cada grupo faz a sua pressão em prol dos seus ideais, em prol do que acredita. Então, nós estamos aqui e a frente para nós é um ponto dentro do Estado que soma essas forças em prol de uma segurança alimentar e nutricional, em prol de uma soberania alimentar, em prol da agroecologia, que é algo essencial e que faz coro junto com a segurança alimentar e nutricional, porque nós queremos um alimento de verdade, nós queremos uma igualdade social, mas igualdade social para nós não é nos igualar a eles, a esse modelo de produção que contamina os nossos recursos hídricos, degrada o solo, nós queremos uma igualdade, mas dentro de um modelo que seja sustentável. E por isso que hoje o Conceia se une, já vem de um histórico, na verdade, com a Ana, com a Ama, que eu falo sempre as duas juntas, a Ana da Ama, é uma brincadeira que eu faço com ela, mas com a Ama e agora junto com a Frente Parlamentar em defesa da agroecologia, agricultura familiar, soberania e segurança alimentar e nutricional. Então, convido todos vocês para unir nessa condensação de forças para que a gente esteja do lado em que a gente consiga ter uma força maior e conseguir os nossos direitos, porque isso não é favor, isso é um direito cidadão de cada um de nós que está presente na nossa Constituição e na nossa Lei de Segurança Alimentar e Nutricional. Obrigada. Muito bem, Simone, muito obrigado. Obrigada. passar a palavra agora para o Luiz Eduardo Marques Dumont, superintendente da Companhia Nacional de Abastecimento Conab na Superintendência Regional de Minas Gerais, representando a Rosa Neide Sandes de Almeida, diretora administrativa, financeira e de fiscalização da Conab. Bom dia a todos e a todas. Com grande satisfação que eu retomo a retomada da Frente Parlamentar que tive a grande satisfação do início do lançamento da Frente alguns anos atrás através da Comissão de Produção de Orgânicos Seporg Minas Gerais participar do lançamento dessa Frente aqui na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. A Conab ela novamente retoma o seu papel de apoio à agricultura familiar e combate à fome no Brasil. O governo Lula já alguns meses atrás relançou o PA, o Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar destinando R$ 500 milhões sendo R$ 250 para a Conab. A Conab há alguns meses atrás abriu a possibilidade através do PA ANET para que as entidades pudessem apresentar as propostas. A nível nacional nós recebemos como eu falei R$ 250 milhões nós recebemos R$ 1 bilhão R$ 180 milhões em propostas para o Brasil inteiro e significando uma grande força da agricultura familiar em responder imediatamente o chamado do governo do ponto de vista de se somar ao Programa de Combate à Fome do Brasil e de apoio à agricultura familiar. Então essa manifestação concreta das propostas é um significado da pulgância da agricultura familiar no Brasil e em Minas Gerais. Em Minas Gerais nós recebemos 278 propostas pudemos nesse primeiro momento atender 60 propostas e estamos na seguinte fase estamos concluindo o recebimento das documentações e o empenho que foi feito com essa documentação nós vamos fazer o depósito dos recursos financeiros no banco. O que significa isso para nós? A nível nacional o que significa? Significa que a gente depositando dinheiro no banco nós podemos chegar no governo federal no governo Lula e dizer olha nós já gastamos os 250 milhões agora estão precisando de mais 750 milhões para atender 100% de todas as propostas que foram cadastradas da CONOX esse é o nosso é a nossa meta e aí essa meta só pode ser cumprida se nós realmente contarmos com os movimentos sociais para estarem disputando dentro do governo do Lula os recursos nós sabemos muito bem que qualquer governo seja ele democrático ou popular ele tem era tanta coisa para falar mas já buzinou vamos ver se a gente resume aqui mas porque o tema ele é muito ele é muito longo quando você fala em agroecologia quando você fala em agricultura familiar quando você fala em soberania segurança alimentar e nutricional é temas para serem tratados com com muita responsabilidade como a gente está reconstruindo novamente a CONAB eu tinha me preparado para falar mais algumas coisas mas em função do do sinal estava programado aqui vinha o pessoal da cooperativa 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 deixa eu ver aqui só um minutinho que eu não só um minuto que eu me 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 faltou aqui agora cooperativa raízes do vale lá de teoflotone e o pessoal de ouro verde de minas nós estamos aqui com o primeiro termo de pactuação da agricultura familiar que é que era anteriormente a cpr e atualmente se chama termo de pactuação da agricultura familiar está aqui era para entregar para eles eles não puderam vir nesse evento que é o primeiro termo de pactuação da agricultura familiar que nós estamos entregando para que eles possam receber o dinheiro do banco para anúncios bons vamos entregar o representante da prefeitura de teoflotone através da frente prefeito mineiros com a seguinte característica já que nós estamos aqui na frente da agroecologia esse termo de pactuação esse projeto ele é 100% orgânico e das comunidades quilombolas então tem essa característica simbólica de estarmos aqui hoje na frente da agroecologia e estarmos entregando a primeira termo de pactuação para uma entidade que é apresentou 100% dos produtos orgânicos e é uma comunidade de ouro verde de minas de quilombolas eu solicitaria só para reforçar essa questão que se passasse um vídeo de uma OCS que chama OCS Gaia que é o pessoal que apresentou o projeto e nós quando estávamos na comissão de produção de orgânico Seporg Minas Gerais nós produzimos um vídeo sobre essa comunidade que eu solicitaria para poder passar para nós muito obrigado A organização da produção nossa é feita a partir de escala de seis em seis meses para a gente estar organizando as entregas dentro dos programas PA e PNAE também o plantio programado visando atender os consumidores que assim consomem nossos produtos orgânicos aqui na cidade e região A nossa organização da nossa OCS ela é feita a partir de dezenove agricultores daqui da cidade de Ouro Verde Minas e formou a OCS Gaia que veio durante um período de dois anos e hoje a gente tem um estatuto e fazemos um controle social com o seguinte um visita o outro para a gente estar fazendo essa averiguação com a ficha posteriormente a gente faz um encontro anual ou semestral lá apresentando os levantamentos dessas visitas que foram feitas e na OCS a gente trabalha com o minhocário visando o chorume e o humus também trabalhamos com a postagem também temos a fábrica de bioissumos onde a gente faz a troca desses bioissumos entre os integrantes da OCS também trabalhamos com o Banco Semente Criolas onde a gente faz a renovação dessa semente e retorna para o banco visando uma semente sustentável sem modificação transgênica fazemos o biofertilizante aeróbico e anaeróbico temos o CIG Bananeira e a Fossa Cérvica biodigestora que é um projeto que já foi instituído aqui na cidade também temos a água floresta visando a recuperação do solo o manejo integrado de pragas a gente visa um sistema como um todo onde a gente busca o equilíbrio e também visando a adubação porque uma planta bem nutrida dificilmente ela vai ter um ataque de pragas e doenças hoje a gente tem nas propriedades certificadas aqui no município de Ouro Verde um projeto que visa construção de fossas sépticas biodigestora para fazer o tratamento do esgoto sanitário não fazemos a queima do nosso lixo enviamos para um aterro sanitário desenvolvendo um trabalho voltado para a sustentabilidade diante disso a gente trabalha com recuperações de nascentes também temos o projeto de garrafas PET visando esse benefício para o meio ambiente quando se trata do agricultor ele vai ter a valorização do seu produto onde vai ter uma aquisição de 30% a mais no valor da produção e também vem o consumidor onde ele vai estar consumindo um produto onde ele tem rastreabilidade ver de onde está sendo produzido é um alimento livre de agrotóxicos é um alimento onde vai proporcionar que a pessoa ela tenha a garantia de uma alimentação realmente saudável a comercialização ela é feita tanto pelos programas do PA e do PNAE onde a gente faz as entregas no banco de alimentos e também tem outra forma que é através da internet a gente faz divulgação no Instagram a partir daí ele solicita e a gente faz entrega de porta em porta Ministério da Agricultura e Pecuária Governo Federal União e Reconstrução Muito bom quero convidar agora para a próxima fala o nosso amigo Otávio Martins Maia diretor-presidente da empresa de assistência técnica e extensão rural do Estado de Minas Gerais da IMAT Bom dia a todos vamos começar cumprimentando aqui o Ricardo que está presidindo aqui a sessão e dizer da satisfação da gente estar aqui hoje lançando essa frente e tratando desse fortalecimento do apoio à agricultura familiar à agroecologia discussões do plano safra e demais políticas de fortalecimento da agricultura familiar cuja a EMAT está umbilicalmente ligada haja vista todo o apoio que se pretende fazer por meio da assistência técnica e extensão rural que é a missão de ser da EMATER que completa 75 anos de história nesse ano de 2023 sendo a pioneira do Brasil inclusive nesse trabalho que muito nos orgulha de construir essa parceria esse desenvolvimento do setor agropecuário junto com todos os parceiros que temos aqui presentes então estender o cumprimento a todo o dispositivo e a todos os representantes aqui envolvidos que estão todos eles acredito ligados à atividade nossa da EMATER vamos falar um pouquinho só breve porque o meu tempo está curto da EMATER a empresa que completa 75 anos de história esse ano aumenta o recorde de capilaridade da EMATER no estado de Minas Gerais estamos presentes em 811 municípios mineiros nunca aconteceu isso na história da EMATER foi possível devido a duas rodadas de plano de desenvolvimento voluntário que aplicamos na empresa com a contratação de novos 450 extensionistas na EMATER para oxigenar os nossos quadros e tentar atender a alta demanda da agricultura familiar no nosso estado que a gente sabe que não atende integralmente mas a gente tem lutado com todas as nossas forças para aumentar não só a quantidade como a qualidade do atendimento do nosso trabalho junto à agricultura familiar e junto ao setor produtivo do campo em Minas Gerais a EMATER eu brinco que é o Poço Ipiranga do produtor rural qualquer coisa que precisa bate na porta da EMATER então a gente tem desde a documentação de CAF elaboração de projeto de crédito cadastro ambiental rural programa de regularização ambiental formas de cultivar corretas de combate a pragas a gente fala que é aquela assistência dentro da porteira mas também preocupado com a parte da comercialização da gestão para fora da porteira então todas as demandas do produtor rural são lá levadas para a EMATER e a gente trata com muito carinho com muito cuidado e a gente também executa as diversas políticas públicas muito citadas aqui hoje já PAA PNAE queria dar o destaque aqui para o PNAE que a gente tem fortalecido sobremaneira a nosso apoio a essa política pública o governo do estado tem colocado dois reais para cada real colocado pelo governo federal para melhorar a aquisição de alimentos para a merenda escolar e nós da EMATER temos atendido mais de 16 mil agricultores familiares por ano com assistência continuada aumentando e muito o percentual da receita do recurso da merenda escolar no estado advindo da agricultura familiar impactando diretamente a qualidade nutricional da merenda escolar em Minas Gerais e a gente sabe que vem aí da agricultura familiar no ano passado nós superamos 38% do recurso federal aplicado em Minas vindo da agricultura familiar então tinha alguns outros assuntos para tratar mas vou ficar aqui à disposição vou parar por aqui só queria destacar aqui também a necessidade de fortalecimento desse trabalho da assistência técnica e assistência oral falando um pouquinho de como é financiado hoje os recursos da EMATER a gente precisa muito hoje de olhar para esses recursos e ver de onde nós podemos fortalecer esse financiamento da assistência técnica e assistência oral não só em Minas Gerais mas como em todo o Brasil semana passada estávamos no encontro da ASBRAE que une todas as entidades de assistência técnica e assistência rural do país e a gente tem um diagnóstico muito ruim que o ônus desse serviço tem ficado nas custas majoritariamente dos governos estaduais em todo o Brasil aqui em Minas a gente ainda conta com um suporte muito forte dos municípios e infelizmente o recurso do governo federal não tem chegado para o financiamento da assistência técnica e assistência rural e a gente precisa dar força de todos vocês para pleitear cada vez mais esse apoio também do governo federal nessa equação para a gente poder cada dia mais melhorar o nosso apoio à agricultura familiar em todo o Brasil então contar com o apoio de todos vocês e deixar a EMATER nosso posto Ipiranga de portas abertas para ajudá-los em tudo que for necessário obrigado a todos pela oportunidade obrigado presidente e aqui eu posso destacar a comissão de participação popular junto com a CEAPA junto com a EMATER tem desenvolvido vários trabalhos no fortalecimento da agricultura familiar da agroecologia em especial com os kits de irrigação com os microtratores e também com a assistência técnica então o que tem sido feito de bom nós reconhecemos aqui eu quero aqui antes gente de passar a próxima palavra saudar aqui o Geraldo Magela da Silva assessor institucional do sistema Osseng obrigado pela presença cumprimentar aqui também meu amigo vereador presidente da associação de vereadores da área mineira da Sudene o vereador Rodrigo André Sateles que sempre tem trazido as pautas de todas as câmaras aqui para os municípios para a Assembleia Legislativa eu vou ler daqui a pouco sua reivindicação aqui viu Rodrigo e o Eduardo Moleninha falou desse stand de projetos que a agroecologia tem pautado para a Conab e aí eu quero cumprimentar minha amiga Gabriela lá do projeto de Jaiba que desde 2008 sempre colaborou com os projetos junto a Conab do PAA do Ação PAA Stock e representa aqui vários projetistas vários colaboradores que fazem com que as demandas da sociedade venham para o governo para que com isso sejam aprovadas obrigado pela presença de vocês e é muito importante a participação no debate vamos passar a palavra agora para Luísa Azevedo Ribeiro do setor de produção do MST representando Cleide Neide Carneiro Zavascki coordenador do movimento dos trabalhadores rurais sem terra em Minas Gerais Bom dia a todas e todos Bom dia Meu nome é Luísa Ribeiro sou do setor de produção do MST venho contribuindo com esse movimento há alguns bons anos e eu queria trazer então um pouco a perspectiva do que o MST vem construindo em relação à agroecologia o MST tem como uma das suas principais bandeiras de luta a agroecologia atrelada à reforma agrária popular e à cooperação desde o início do MST há 40 anos as ocupações de terra se tornaram a forma como o movimento se apresenta à sociedade a ocupação é um ato de questionamento e de denúncia questiona a função social da propriedade e denuncia que determinada terra não está cumprindo sua função social como previsto na constituição é importante ressaltar que a reforma agrária popular traz a dimensão não apenas da necessidade ao acesso à terra para quem nela trabalha mas a necessidade de produzir alimentos saudáveis a toda população adquirindo o caráter popular da reforma agrária sabemos que a agricultura é historicamente uma das principais atividades econômicas desenvolvidas no país segundo o ministério de desenvolvimento social no Brasil 70% dos alimentos que chegam à mesa da população são produzidos pela agricultura familiar além disso de acordo com alguns pesquisadores da agroecologia como caporal peterson e sogro tem uma pesquisa que 35% dos alimentos consumidos pelos brasileiros são produzidos por assentamentos de reforma agrária nesse sentido é preciso organizar a produção agropecuária agrícola nacional garantindo a autonomia do agricultor dos agricultores e agricultoras ao acesso à terra e ao território a água as sementes para produção de alimentos saudáveis livres de agrotóxicos e de sementes transgênicas e de qualidade a toda a população de forma harmônica com a natureza resgatando e preservando os valores culturais ecológicos sociais das comunidades aplicando assim o princípio da soberania alimentar o conceito de reforma agrária popular e de agroecologia vão muito além das questões produtivas perpassa também pela construção de novas relações humanas sociais e de gênero enfrentando machismo racismo a lgtbfobia por exemplo perpassa por garantir o acesso à educação aos níveis do meio rural a todos os níveis do meio rural a construção de formas autônomas de cooperação entre os trabalhadores e trabalhadoras que vivem no campo e na relação política com as massas urbanas e já são muitas as iniciativas que o MST vem construindo nesse sentido a nível nacional o MST consolidou o plano nacional plantar árvores produzir alimentos saudáveis que tem o objetivo de plantar 100 milhões de árvores em 10 anos nos nossos assentamentos acampamentos escolas centros de formação aliando a produção de alimentos e preservação dos bens comuns da natureza e como forma de enfrentar a crise ambiental que estamos vivenciando em 3 anos desde 2020 já foram plantadas 2 milhões de mudas nacionalmente muitas em sistemas agroflorestais além disso há 100 viveiros em quantidade implantados a nível nacional em Minas Gerais o MST vem construindo um plano de ampliação de alimentos saudáveis o plano tem como foco ampliação de áreas produtivas de feijão como aqui a gente tem um exemplo feijão da zona da mata o milho e hortifrute associados a sistemas agroflorestais em 2023 a perspectiva de produção de 80 toneladas de feijão agroecológico envolvendo 70 famílias camponesas além disso temos 40 hectares de SAF implantados no estado foi consolidado os programas populares agroecológicos da bacia do Rio Doce em 2018 e do Paraupeba em 2020 como enfrentamento como forma de enfrentamento aos crimes ambientais causados pela mineração é importante ressaltar que a organização da produção se dá a partir das nossas cooperativas regionais atualmente aqui no estado temos sete cooperativas de produção algumas aqui representadas como a camponesa pelo café Guaí a cooperarca pelo feijão temos a a Cooper Campa no Triângulo Mineiro a Veredas da Terra a famosa Cachaça a Cooperuatu no Rio Doce a Cooper Matas também na Zona da Mata e além disso uma cooperativa de trabalho a Cooper Trac de prestação de serviços técnicos essas cooperativas singulares são filiadas a Concentra Cooperativa Camponesa Central de Minas Gerais onde eu atuo atualmente faço parte da equipe que tem como objetivo organizar a produção a logística de distribuição armazenamento e transporte e comercialização por atacado de cestas básicas da reforma agrária dos produtos de suas cooperativas e de outras organizações parceiras todas vinculadas ao MST através da venda por atacado a Concentra abastece os armazéns do campo que é a marca de uma rede de empresas sociais vinculadas ao MST que possui lojas físicas e online os armazéns do campo tem o objetivo de ofertar os diversos produtos saudáveis da agricultura camponesa para a classe trabalhadora nacionalmente há 25 lojas em todo o Brasil sendo 6 em Minas Gerais porém ainda temos ainda há muitos desafios a superar e por isso a importância de políticas públicas voltadas ao acesso a créditos rurais para a compra de maquinários de instalação de irrigação a créditos voltados para as mulheres os jovens as comunidades tradicionais ao acesso a assistência técnica a água saneamento básico energia habitação como forma de investir e fortalecer a produção de alimentos saudáveis através de práticas agroecológicas garantindo a diversificação de atividades agrícolas nas propriedades familiares possibilitando o empreendedorismo por meio do beneficiamento e agroindustrialização dos alimentos produzidos pela agricultura camponesa vale ressaltar a importância de políticas públicas voltadas para a comercialização dos produtos da agricultura familiar e camponesa como o PNA e o PAA em suas diversas modalidades coloca aqui a importância de termos mais recursos para que todas as nossas cooperativas que submeteram ao projeto do PAA possam acessar ofertar esses alimentos como forma de escoar e vender essa produção e a importância da retomada do plano safra da agricultura familiar que é muito simbólica nesse momento que o Brasil vem vivenciando principalmente que a gente está ainda no mapa da fome e queria ressaltar então a importância dessa frente parlamentar em defesa da agroecologia agricultura familiar soberania e segurança alimentar e nutricional da Assembleia Legislativa de Minas Gerais e para finalizar a agroecologia vem sendo reafirmada por um conjunto de sujeitos sociais organizações populares e da sociedade civil instituições de pesquisa de ensino como uma ciência como uma prática e como um movimento de luta política em vários níveis tendo um dos principais objetivos a consolidação desse projeto político de sociedade é isso obrigada Obrigado Luísa e aí não tinha como nem não deixar você falar tudo porque a sua fala né deputada Leninha ela é muito importante nesse momento onde uma minoria tenta criminalizar um movimento tão bonito tão organizado e que coloque comida de qualidade na mesa do brasileiro parabéns Luísa e vamos trabalhar junto na frente aqui né vem representando então o arroz orgânico né nós MST somos o maior produtor de arroz orgânico do Brasil e da América Latina então é isso nossos produtos são agroecológicos livres de agrotóxicos de sementes transgênicas então é isso que a gente luta e aí eu quero fazer um convite aqui então viu nossa presidenta gente eu falei sempre chama de presidenta porque é a nossa vice-presidente da mesa fazer um convite a vocês pedir o apoio da deputada Leninha da deputada Bela e os demais deputados para nós colocarmos esses produtos aqui também na feirinha da assembleia que se realiza a cada quinta-feira para poder vender com qualidade está ali o Vitório está ali o Vitório nosso grande amigo grande colaborador está aí Vitório nosso pedido para poder na próxima feirinha nós possamos comprar aqui o produto do armazém do campo tá bom quero aqui antes passar a próxima fala saudar o prefeito Fagner Veiga do município de Pedra Dourada obrigado prefeito contamos com o seu trabalho lá na cidade também em favor da nossa frente parlamentar registrar a presença da vereadora e presidente do sindicato de trabalhadores rurais de Tumiritinga a Ivani Miranda de Faria muito obrigado assentado da reforma agrária e colaboradora e eu ia saudar primeiro meu amigo contemporâneo trabalhador mirim aqui da Assembleia o Arnaldo Honorato que está aqui representando o deputado Rogério Corrêa e também saudar o deputado Rogério Corrêa que acabou de chegar bem-vindo deputado faça a mão vem para a mesa a sua presença é muito importante aqui para nós e vai abrilhantar o evento e passa a palavra agora para o nosso diretor financeiro do SEASA companheiro Carlos Magno para as suas considerações e sua fala bom dia a todas bom dia a todos eu quero aqui agradecer esse convite e logicamente eu acho que nem agradecer é parabenizar essa luta de todas as associações de todos os movimentos as cooperativas de todos os diretores que estão aqui diretores da empresa pública e não poderia deixar de parabenizar o nosso presidente Ricardo como a nossa presidenta que eu estou ocupando o espaço dela a Leninha a nossa guerreira Leninha que é a nossa como diz a nossa linha de defesa aqui dentro da Assembleia também Ricardo eu não posso deixar de citar aqui o nosso bloco de democracia e luta que é um bloco de resistência que nós temos aqui na Assembleia onde a gente pega todos os deputados progressistas que estão fazendo essa luta que estão fazendo essa resistência para trazer novamente essas reuniões trazer novamente o povo para dentro da Assembleia eu quero voltar a falar o seguinte como o nosso presidente fala o Brasil voltou o Brasil voltou o MDA voltou os movimentos sociais voltaram pela luta de uma qualidade de alimentação de uma qualidade de vida e de luta e também a CEASA voltou a CEASA infelizmente passou por um processo de privatização que eu falo que no segundo tempo quando terminou o jogo o Lula entrou e falou não nós não vamos privatizar a CEASA o papel da CEASA é um papel muito importante hoje em parceria com a Imaterra nós temos 20 mil produtores cadastrados hoje em dia em função da safra com 3 mil ativos com 60 técnicos aproximadamente lá para poder ajudar na orientação que tudo é gerenciado pelo nosso diretor Felipe Ávila que está aqui presente também com o nosso amigo gestor do departamento técnico o Guidi e eu falo parabéns Guidi pela resistência que vocês fizeram dentro da CEASA junto com os funcionários para poder não deixar a CEASA ser privatizada e nós estamos ávidos para ajudar nessa luta do combate à fome eu gosto de falar que a CEASA já tem um trabalho social enorme que é colocar o alimento em todos os municípios mas é um desafio desse governo é um desafio desses movimentos dessas associações e dessa frente parlamentar de colocar esses alimentos na mesa de todo cidadão é esse desafio que nós temos dentro da CEASA é esse desafio que nós temos junto com o governo Lula e é esse desafio que vai nos levar na luta nossa para colocar esse alimento porque nós gostamos da luta nós gostamos desses desafios e é o nosso carro-chefe eu falo que esse governo vai dar certo já está dando certo e é com esse movimento todo que está aqui presente que nós vamos fazer essas conquistas nós retomamos nosso banco de alimento que infelizmente estava privatizado estamos retomando aos poucos em breve nós vamos começar novamente a abrir os cadastros para as entidades estamos trabalhando isso fazendo a pesquisa sobre isso e em breve nós estaremos comunicando a todos os companheiros e companheiras que podem cadastrar as entidades fazer uma consulta sobre isso para retomar o trabalho que a CEASA sempre fez que era o banco de alimentos e resgatar esse 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 órgão tão importante que a CEASA tinha infelizmente no governo passado estava totalmente desacreditado no tanto a CEASA estava sendo privatizada então nós precisamos de retomar toda essa luta e contamos com vocês estamos lá para fazer essa discussão com vocês em breve nós chamaremos nossos deputados através da frente para uma reunião para a gente conversar um pouco e ver como nós podemos trabalhar essa lógica da erradicação da fome então conte com a gente conte com a CEASA hoje nós temos uma diretoria que também trago aqui um abraço do nosso presidente Luciano que não pôde estar mas está comprometido com essa luta então hoje nós temos uma diretoria totalmente alinhada nessa questão social então vamos à luta vamos às nossas vitórias e vamos fazer esse país ser feliz de novo que nós já conseguimos já um bom passo que é retomar esse país para o povo um abraço a todos obrigado Carlos Magnos muito bom saber que o Banco de Alimentos do CEASA vai voltar em breve com muita força e com alimento saudável quero aqui agora convidar aproveitar a presença ilustre dele para suas considerações para sua fala o deputado federal Rogério Corrêa por favor Rogério chega para cá obrigado obrigado presidente Ricardo saudar em seu nome a todos e todas aqui Ricardo me deu essa essa primazia de falar primeiro eu estou chegando de Brasília agora também e tive eu vou passar lá nem que seja rápido porque preciso fazer uma saudação para os companheiros e companheiras hoje nós tínhamos de manhã ainda aquela comissão parlamentar de inquérito está fazendo a averiguação dos atos antidemocráticos do dia 8 da CPMI do golpe mas foi desmarcada a parte da manhã então eu consegui ainda antecipar o voo mas quero saudar a todos meu companheiro também deputado Wilson está aqui presente com a gente e sabe como é que funciona lá então conseguimos vir nessa correria então em cumprimento a todos e todas da mesa também através da nossa vice-presidenta Leninha vice-presidenta da Assembleia Legislativa é muita honra estar aqui com ela eu que fiquei também 16 anos como deputado estadual minhas palavras vão ser breves que estou vendo que tem muita gente que precisa também falar e expor aqui no dia do lançamento dessa frente as suas opiniões e também os compromissos com a frente parlamentar eu queria começar por aqui vocês terem o compromisso da minha participação claro como voluntário mas a participação informal na frente parlamentar aqui da Assembleia Legislativa que vai tratar dos assuntos da agroecologia agricultura familiar economia solidária enfim dos assuntos que são assuntos nossos assuntos nossos dia a dia e tão importante para a nossa gente do campo para os pequenos produtores para os trabalhadores sem terra enfim essa frente ela é muito bem-vinda e muito importante então parabenizar os deputados e deputadas pela iniciativa de formação dessa frente parlamentar nós temos também frentes parlamentares no mesmo sentido da Câmara Federal eu participo delas também e temos um núcleo agrário do Partido dos Trabalhadores que também se reúne constantemente nós fazemos parte também vários da bancada eu Padre João Patruza Ananias e demais deputados e deputadas Aninha então é importante dizer que nós estaremos com vocês viu Leninha na formação dessa frente que precisar fazer a relação daqui com o governo federal quando fiquei na Assembleia Legislativa como deputado eu tenho três leis que me dão muita boa recordação dos tempos que tivemos aqui da produção legislativa uma delas é a lei 21.156 21.156 que criou a política estadual da agricultura familiar então essa lei está em vigor até hoje e muito por causa dela ainda existem algumas ações do governo estadual devido à lei porque a gente sabe que não é do governo Zema a primazia da agricultura familiar infelizmente acho que ele olha para o campo e só vê agronegócio só vê exportação de exportação daquilo quem ganha dinheiro quem ganha ali quem minera aqui como está lembrando Leninha quem minera lá mas a agricultura familiar infelizmente o governo estadual não tem os olhos mas tem uma lei que trata da agricultura familiar essa lei precisa da gente estar sempre fiscalizando para saber implementação dela foi aprovada então é a lei 21-156 foi de minha autoria na época aprovado junto com a bancada do partido dos trabalhadores aprovado por unanimidade dentro da semelhativa então que o Zema cumpra a legislação em torno da agricultura familiar a outra lei que também ela é muito importante principalmente lá no norte de Minas está o Ricardo Campos e a Leninha que tem atuação muito grande lá é a lei é a lei do pró-piqui a gente chama de pró-piqui mas na verdade é a lei do pró-cerrado em Minas ela é para geração de emprego de renda no cerrado é para aqueles que vivem do agro-extrativismo dos frutos do cerrado é para que a gente possa além de preservar o cerrado fazer com que a agricultura familiar a agroecologia o extrativismo o agro-extrativismo eles de fato sejam valorizados essa lei tem um conselho do pró-piqui tem muita coisa boa nessa lei tivesse um governo estadual efetivo com certeza a condição ainda seria melhor mas eu tenho uma boa notícia para vocês que nós estamos transformando essa lei do pró-piqui agora numa lei nacional do pró-cerrado ela já foi aprovada na Câmara Federal está indo agora para o Senado o relator agora no Senado é o senador Cajuru que é de Goiás e com esse pró-cerrado pró-piqui pró-cerrado nós vamos ter uma legislação nacional de proteção do cerrado que hoje é o bioma que mais está sendo devastado no Brasil mais do que agora a Amazônia então é preciso cuidar do nosso cerrado porque senão não sobra nada e o cerrado é muito forte o cerrado é muito produtivo o cerrado se recupera rápido se nós tivermos uma legislação que faça a preservação mas a recuperação do cerrado nós vamos ajudar muito esse país então essa lei eu vou pedir muita força para vocês para que a gente faça um movimento grande para que o presidente Rodrigo Pacheco que é o presidente do senado e é mineiro coloque em votação o pró-piqui nacional e quero lembrar também da lei que também foi de minha autoria do polo agroecológico da zona da mata aqui em Minas Gerais estou vendo vários companheiros da zona da mata como vi do norte do sul de Minas saudar a todos do Jequitionha Triângulo que estão aqui toda Minas Gerais mas o polo agroecológico da zona da mata é um exemplo também de agricultura de agroecologia numa região central de Minas e que produz muito e cujo agronegócio não entra tanto pelo menos por enquanto devido até as nossas montanhas isso nos protege um pouco do agronegócio nessa região mas foi aprovada também uma lei que cria o polo agroecológico do sul de Minas da deputada Beatriz Serqueira então são dois polos agroecológicos agroecológicos que nossa bancada do PT colocou e já aprovou aqui na Assembleia Relativa eu acho que é vitórias importantes que nós tivemos e o norte norte de Minas aprovou também? não sabia do norte aí ó então a Leninha já tem o do norte de Minas e o do do colar metropolitano que é da Leninha então olha só nós estamos fazendo polos agroecológicos devagarzinho nós vamos cercando a cidade pelo campo não estou falando nada de maoísmo viu pessoal senão agora mesmo agora mesmo os bolsonaristas entram aqui e falam olha lá tem um maoísta lá dentro nada disso estou falando de agricultura por fim pessoal quero também saudar a todos e todas que estão aqui representando o nosso governo federal está aqui o PC que está no MDA cargo que eu já ocupei muita garra lá viu PC que o MDA para a gente é vida o MDA foi criado a partir das lutas dos movimentos sociais o Vils foi um lutador do MDA ele que me fez a indicação para estar no MDA naquele governo presidente Lula me ajudou muito lá nós temos uma grande parceria então a gente sabe que o Ministério Desenvolvimento Agrário é uma luta nossa do trabalhador rural é a luta do pequeno produtor o Bolsonaro acabou com ele mas o Lula voltou com o MDA e por isso nós temos agora PAA nós voltamos com Pronaf de qualidade nós estamos voltando com programas essenciais para o nosso campo e o Ministério Desenvolvimento Agrário é fundamental para isso cumprimentar o Eduardo Dumont está aqui pela nossa Conab até que enfim o Eduardo Dumont já devia ter sido há mais tempo nosso superintendente mas é chegada a hora quero saudá-lo muito e também nossa querida Neila Batista minha amiga companheira ex-vereadora de Belo Horizonte agora preside o INCRA então Neila além de você estar aqui que nos dá muita alegria muita certeza de que nós vamos ter uma lutadora pela reforma agrária dentro do INCRA ontem também nós derrotamos a direita e a ultradireita no Congresso Nacional e não tem mais CPI do MST aliás nunca devia ter tido porque aquilo era um verdadeiro absurdo de perseguição ao MST e nós vamos liquidada essa CPI de perseguição ao MST nós queremos agora também fazer uma coisa importante que é prosseguir na CPMI do golpe porque essa CPMI mostra que esse setor que queria criminalizar o MST o mesmo setor que queria dar golpe no país e queria fazer com que a nossa democracia acabasse e portanto a nossa CPMI vocês podem ter certeza nós vamos indiciar Jair Bolsonaro como a peça-chave da tentativa de golpe no Brasil e ele vai acabar sendo preso pelos crimes que cometeu contra a democracia e finalmente saudar também o Magno eu vi que está aqui atrás eu fui olhando o Magno o Magno está lá na SEASA também outro elemento importante do governo então esses quatro companheiros que eu citei aqui companheiros e companheira Neila são responsáveis pelo governo federal para aplicar as nossas políticas nacionais aqui em Minas são quadros experimentados são quadros que tem compromisso com a causa da agricultura familiar e da reforma agrária nós estamos muito bem representados nosso governo tem tudo para dar certo em Brasília e aqui então um grande abraço a todos e todas parabéns aí Ricardo Campos e Lenin em nome de vocês dois eu saúdo todos os nossos deputados que estão nessa luta aqui pela reforma agrária e pela agricultura familiar sempre na luta um abraço a todos obrigado Rogério muito importante sua colaboração e presença e dando segmento aqui aos trabalhos nós passamos a palavra agora para Sabrina Pâmela Pálmela Brão assessora da Frente Mineira de Prefeitos representando aqui o Daniel Cupira prefeito Municipal de Tioflotone presidente da Frente Mineira de Prefeitos bom dia a todas e todos aos nossos deputados aqui presentes o Ricardo e ao Rogério e a Leninha e também a todas e todos os movimentos sociais em defesa da agricologia agricultura familiar soberania e segurança alimentar e nutricional eu sou Sabrina Brown eu estou aqui representando o nosso presidente da Frente Mineira de Prefeitos o Daniel Sucupira que está no seu segundo mandato para prefeito de Tioflotone no momento ele não pode estar presente uma vez que ele está envolvido nos preparativos para receber o nosso ministro Padilha lá em Tioflotone debater a terra a agroecologia a agricultura familiar e sobretudo sobre a soberania e segurança alimentar e nutricional é de suma importância para todos os municípios mineiros principalmente com o melhor e maior plano safra anunciado agora recentemente pelo governo Lula há três meses e a gente está bem ansioso a gente fala assim sábado passado a primavera chegou e a gente quer assim como ver as flores da primavera a gente quer ver acontecendo esse plano safra de 2023 e 2024 que inclusive atende e dá uma importância para as agricultoras mulheres a frente mineira de prefeitos tem sido uma ferramenta de acesso dos prefeitos ao governo federal e o prefeito Daniel Sucupira que está à frente da frente mineira de prefeito ele manda aqui um abraço e a frente mineira está à disposição de todas e todos e nós estamos muito felizes por estar compondo esse debate de tanta importância para todo o povo mineiro bom muito obrigado Sabrina importantíssimo a frente de prefeitos participar conosco aqui também da frente parlamentar da agroecologia para poder pautar os municípios com relação a pauta gente sendo bem breve eu não poderia deixar de fazer a leitura aqui de uma correspondência que acabou de chegar a comissão de participação popular a comissão de participação popular ela é esse espaço democrático que tem trazido para essa casa todos os assuntos de interesse da sociedade e aí Rogério quando chega uma demanda como essa nós não podemos deixar de trazer aqui está ali o vereador meu amigo Rodrigo André Sateles presidente da associação de câmaras e vereadores da área mineira da Sudene vereador do município de São Francisco juntamente com o vereador Chico Paiva do município de Brasilândia que trouxeram aqui um ofício para a comissão de participação popular excelentíssimo senhor presidente e demais membros da comissão de participação popular a associação de câmaras e vereadores da área mineira da Sudene vem através de seu presidente endossado em unanimidade por seus associados com jurisdição sob cerca de 90 municípios e representatividade de aproximadamente mil vereadores solicitar de vossa excelência articulação junto aos demais membros da comissão de participação popular e demais deputados desta casa para que seja realizada uma audiência pública na assembleia em caráter de urgência para tratar aspectos sobre a paralisação das obras de construção da ponte sobre o rio São Francisco no perímetro do município de São Francisco com a divisa com Pintópolis e da pavimentação da MG 402 entre os municípios de Pintópolis e Urucuia a presente solicitação é capitaneada por parlamentares municipais da região afetada em alinhamentos às reivindicações da sociedade civil organizada e busca garantir ampla discussão e visibilidade para a problemática em questão uma vez que essa morosidade e prorrogação de prazos para a conclusão das obras mencionadas tem gerado desgaste e transtorno para a população local que espera com expectativa a efetivação das obras prometidas na esperança de que nosso pleito seja atendido agradecemos desde já e reiteramos votos de autoestima e consideração atenciosamente Rodrigo Tendes Rodrigo quero dizer para você para todos os vereadores da avança que esse tema é um tema que traz preocupação para essa casa nós não podemos aceitar gente que recursos oriundos da tragédia crime de Brumadinho assim como nós temos vistos aqui na calha do rio Paraupeba nós estamos vendo também outras obras priorizadas pela assembleia aprovado por lei aqui nessa casa não terem sido efetivadas e aí o governo ter usado dos recursos da tragédia crime de Brumadinho para fazer política para usar em favor em ano eleitoral e agora Rogério nós vemos lá em São Francisco com mais três anos de promessa de obra mais de 500 trabalhadores que estavam mobilizados para a construção da ponte terem sido demitidos terem sido desmobilizados e mais ainda um sonho que parece que não vai ter o prazo tão curto de realização tem dinheiro em ocorrência de uma tragédia que ocorreu e nós não vimos até hoje essa obra então nós vamos priorizar sim essa audiência pública para que o Estado aponte para nós como é que vai se dar o desfecho feliz porque dinheiro tem e essa obra tem que sair obrigado pela presença viu Rodrigo dando seguimento às falas aqui vamos passar agora a fala para Ana Cristina Varenga secretária executiva da articulação mineira da agroecologia bom dia bom dia a todas agradecer eu acho que o esforço todo para que essa audiência para que esse lançamento fosse realizado hoje todo o percurso que nós realizamos para a conquista desse momento de hoje eu fiz o esforço nós fizemos o esforço de fazer uma uma fala coletiva da articulação mineira de agroecologia e também com o objetivo de garantir o tempo que nos é destinado enfim estamos aqui hoje no lançamento dessa frente parlamentar como representantes de uma articulação estadual que constrói o movimento agroecológico em Minas e no Brasil uma articulação que dialoga e converge com todos os movimentos que aqui estão hoje nesta mesa são movimentos que lutam pela defesa da vida e pela redução das desigualdades tendo como princípio comum a agroecologia destacamos que a retomada dessa frente parlamentar coincide com a marca de 20 anos da AMA da articulação mineira de agroecologia uma retomada uma articulação que ao longo dessas duas décadas vem se afirmando como espaço plural de convergência de bandeiras que encontram na agroecologia um enfoque comum para a promoção e a defesa da agricultura familiar e dos povos e comunidades tradicionais do Estado e do país aproveitamos assim esta ocasião para anunciar e celebrar esses 20 anos e apontar alguns dos princípios dos principais avanços e desafios que entendemos que devem ser abraçados e trabalhados coletivamente por essa frente estamos hoje diante de uma crise social ecológica climática e sobretudo uma profunda crise do sistema alimentar que pronuncia situações profundas de colapso do modo de vida das sociedades além da fome como sabemos o país enfrenta um grave quadro de insegurança alimentar e nutricional decorrente do atual modelo hegemônico de produção e distribuição de alimentos a crise social está matando os mais pobres pela boca onde as pessoas consomem cada vez mais alimentos com agrotóxicos transgênicos e produtos ultraprocessados nutricionalmente pobres e com elevados teorias de sal açúcar gordura e aditivos químicos em contrapartida quem tem potencial para produzir comida de verdade de forma justa e saudável ou seja agricultura familiar no campo e na cidade povos e comunidades tradicionais está tendo seus territórios ameaçados por grandes empreendimentos tanto em Minas Gerais como nos Gerais tanto em Minas quanto nos Gerais é preciso lembrar que 72% dos estabelecimentos rurais de Minas Gerais são da agricultura familiar tradicional e camponesa segundo dados do último censo agropecuário isso representa gente 440 mil unidades produtivas por outro lado sabemos que a mineração e as monoculturas são responsáveis direta pela crise climática e pelos desastres socioambientais que estamos vivendo de forma cada vez mais intensa e frequente dados recentes do IPCC que é o painel intergovernamental da ONU de mudanças climáticas revelam que a agricultura pecuária e outros usos da terra são responsáveis juntos por 22% das emissões de gases de efeito estufa que contribuem diretamente para a alteração do clima é aqui que entra a agroecologia como enfoque técnico científico e metodológico capaz de orientar as políticas públicas de forma que esse amplo setor que representa quase 3 quartos do campo do nosso estado possa realizar seu potencial de contribuir com a sociedade como um todo promovendo o direito humano a alimentação adequada a resiliência climática a defesa da terra e dos territórios e a promoção da cultura e de seus modos de vida a propaganda intensiva e massiva que quer nos fazer crer que o água é pop é tec é tudo nega esse potencial leva o pequeno a pensar como grande a caminhar para o endividamento para a adoção dos insumos químicos e a subordinação a agentes financeiros e grandes multinacionais do agronegócio as políticas para a agricultura familiar estão cada vez mais sendo disputadas pelos interesses e por mentalidade do agro e isso precisa ser denunciado nossos anúncios por outro lado vem do chão das experiências concretas dos diferentes territórios do nosso estado que confirmam a viabilidade e o potencial da agroecologia no alcance de metas sociais e ecológicas e no combate à fome e à pobreza de forma que o povo possa viver com saúde e dignidade estamos falando das redes de guardiões e guardiões das sementes das feiras agroecológicas da entrega de cestas da alimentação escolar da recuperação de nascentes da autonomia e fortalecimento das mulheres na sociedade da organização e participação das juventudes das cooperativas de agricultura familiar e da economia solidária da agroindustrialização e beneficiamento artesanal dos alimentos da organização popular da luta da terra da medicina das terapias naturais dos ofícios tradicionais dos saberes ancestrais que alimentam e renovam esses processos para reforçar essas dinâmicas o movimento agroecológico contribuiu e contribui e continua contribuindo com a construção e a implementação de programas e políticas públicas que fortalecem a agroecologia da agricultura familiar do campo e da cidade estou finalizando em Minas Gerais anunciamos que nossa principal conquista e instrumento é a política estadual de agroecologia e produção orgânica aprovada em 2014 nesta casa de autoria do nosso companheiro Rogério Corrê que esqueceu de citar somos além disso pioneiros ao criar os polos de agroecologia e produção orgânica como da zona da mata do sul e do oeste de Minas e agora mais recentemente do norte de Minas e da região metropolitana mas temos também o plano de ação e produção orgânica perdão mas temos também o plano de ação é muito grande esse nome foi de Magadeira que inventou esse nome mas temos também o plano de ação da estratégia intersetorial de redução do uso de agrotóxicos e apoio agroecologia e produção orgânica instituída em 2018 o avanço da agroecologia depende do avanço de medidas que contém os impactos causados pelo agronegócio segundo o levantamento da articulação nacional de agroecologia essa informação é muito importante que alguém inclusive falou sobre isso agora segundo o levantamento recente da articulação nacional de agroecologia são no total 23 normas políticas ou programas em favor da agroecologia existente hoje no estado de Minas Gerais sabemos que essa agenda está longe da pauta atual do atual governo do estado mas temos uma bancada de mandatos comprometidos e que assinaram a carta em defesa da agroecologia nas últimas eleições essa bancada cresceu desde a última legislatura vamos construir juntas articulando mandatos agricultores agricultoras movimentos de sociedade civil movimentos sociais apostamos na priorização e aperfeiçoamento dos instrumentos de política que já temos em mãos e na força da nossa rede e da nossa história que esse ato de hoje seja mais um passo na nossa caminhada e renda bons frutos e que esses frutos sejam de sementes crioulas e nativas finalizando diante dos últimos anos que estamos vivendo de ruptura da democracia a gente tem que reforçar e reafirmar que sem democracia não há agroecologia obrigado obrigado Ana Cristina pessoal passaram a presidência aqui da mesa porque hoje nós estamos tendo que ficar em três lugares ao mesmo tempo e aí me foi informado que a regra aqui são três minutos mais um eu sei que é difícil registrar aqui também a presença dos assessores da deputada federal Dandara por aqui vou passar a palavra para o Wilson Luiz da Silva presidente da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Minas Gerais Boa tarde a todas e todos eu acho que a fome está falando mais alto boa tarde já ficou fraco quando começaram aqui as falas todo mundo falou bom dia eu estou dando boa tarde porque já passou de meio dia eu falei eu não sei se eu falo bom dia ou boa tarde mas bom dia e boa tarde eu quero aqui cumprimentar todos os deputados que compõem as duas comissões de participação popular agropecuária e agroindústria dessa casa na pessoa do deputado Betão que está presidindo nesse momento cumprimentar aí as deputadas na pessoa da vice-presidente dessa casa deputada Leninha do Norte eu me permita cumprimentar aqui que foi eu fui colega dele na cama na legisatura passada ele continua o deputado Rogério Corrêa que é o infante combatente lá sempre do lado do povo da justiça social Roberto Rogério nosso abraço aí que leva o abraço da cama federal cumprimentar aqui membros do governo do estado que está aqui na mesa os órgãos que compõem o governo do estado e também do governo federal me permita para ganhar tempo eu cumprimento aqui em nome da nossa FETAENG todos os movimentos sociais movimentos sindicais que está presente aqui assessores me permita aí Geraldo lá da OCEM que está aqui presente os assessores parlamentares eu cumprimento em nome do Tizé que está aí esse infante combatente a cada um e cada uma de todos nós olha nesse lançamento da água ecologia como foi colocado agora pela Ana eu acho que defender a produção um modo de produção diferente da água ecologia é defender a vida é defender o meio ambiente é defender o planeta terra nós não podemos produzir destruindo o nosso planeta não dá não dá eu estive deputado na legislatura passada eu mesmo tive o projeto de lei desse modo de produção não dá e falar de lançamento de plano safra aqui PC é relembrar aqui Rogério do passado da nossa luta na década você professor mas eu sou agricultor familiar venho da subsistência sempre lutei de muito jovem pela organização da produção do associativismo do cooperativismo né o fortalecimento das pessoas do homem e da mulher do campo eu quero dizer isso porque é muito bom nós estarmos comemorando mas eu gostaria uma salva de palma agora porque para garantir a democracia para que tivéssemos um governo democrático os movimentos sociais os movimentos sindical teve que ir para a rua teve que ir para a rua lutar para tirar aquele governo que foi um retrocesso foi um retrocesso então agora nós precisamos de moldar esses órgãos que compõem que está no governo governoense que nós temos nosso carinho mas não é porque que nós elegemos esse governo nós vamos ficar de braço cruzado porque o governo vai fazer tudo que a gente quer se não a gente sabe aonde vai dar nós temos que ir para a rua para a luta reivindicar e eu quero dizer para vocês não vou fazer prestação de conta aqui e nós Laide como betar as mulheres em seu nome que é a nossa coordenadora das mulheres do estado do estado o nosso movimento sindical completa esse ano agora 60 anos de luta Otávio como a matéria completa completou 75 anos são 60 anos que nós estamos lutando batalhando você Juarez que já foi diretor da Contag das marchas das margaridas dos gritos da terra de tantas mobilizações para conseguir políticas públicas essenciais para o homem para a mulher do campo como o PA o PNAE quando foi criado o PC o PNAE aí Betão foi uma medida provisória nós tivemos que ir para a rua para garantir que ele fosse de fato uma lei para melhorar a merenda escolar para ter qualidade de merenda escolar e para que fortalecesse a nossa agricultura familiar para que não vissem geral nós como aqueles pobres agricultores da subsistência podemos ser pequeno no nosso tamanho está aqui o exemplo do EBSD produzindo alimentos orgânicos é isso que nós queremos nós queremos espaço para todo mundo falar que o água é pop o água é isso aquilo outro nós temos que falar da agricultura familiar pelo tamanho pela empregabilidade por tudo que ela representa mas eu quero terminar a minha fala aqui como nosso papel é de cobrar de chegar naquilo que precisa porque para chegar onde nós chegamos para ter Pronaf ter MDA Rogério nós tivemos no passado colocar cabrito na mesa de ministro tivemos que fazer mobilizações para chegar conquistamos e tivemos a ruptura aí com o governo do passado e nós fomos à luta nós precisamos novamente do nosso ministério no meu ponto de vista não seria mais MDA eu tinha falado que teria que ser ministério de desenvolvimento né rural sustentável porque nós defendemos uma agricultura sustentável o que que é sustentável eu não posso ver qual vi esses dias agora numa viagem que eu fiz de pesquisa por causa dos grandes engenhos de cana as usinas de cana aonde tem reserva florestal por causa do veneno que é batido na cana através de aviões aí está matando toda a mata está destruindo tudo esse não é o modelo que nós queremos não somos contra ninguém tem pesquisa então com isso a gente precisa presidente fortalecer os nossos fortalecer o INCRA se o INCRA resolver só os conflitos que estão parados há anos ou décadas já está de bom tamanho fortalecer dar de pé igualdade a nossa superintendência do MDA em Minas Gerais como pode Rogério você ter um ministério que tem mais privilégios que tem mais benefícios e o outro ministério que não tem fortalecer a nossa Conab ter recursos esse é o nosso propósito e isso é papel dos movimentos sociais é papel do movimento sindical cobrar aquilo que está fazendo nós somos o termômetro da sociedade nós somos o termômetro do governo então agradeço parabenizo fico muito feliz nesse dia estamos participando do lançamento da frente da água ecologia e também do plano SAF que já está em execução porque ele foi lançado em julho nós já estamos caminhando para outubro muito obrigado aí e desculpa pela delonga do tempo obrigado Wilson passo a palavra para o Antônio Augusto presidente eu queria só solicitar a presença do Marquinhos no meu lugar que eu tenho outro compromisso Marquinhos nosso diretor de política agrícola ok eu peço permissão à mesa obrigado obrigado Marquinhos sentar à mesa então agora a palavra com o Antônio Augusto coordenador-geral do escritório estadual do Ministério de Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar bom dia companheirada boa tarde né passando aí queria dar uma saudação muito calorosa aqui para o Betão e para o nosso deputado estadual Leninha também nossa vice-presidenta da Assembleia e saudar a bancada federal nossa aqui em nome do nosso deputado federal Rogério Correia e da nossa querida da assessoria da deputada Dandara que ontem presidiu a sessão da Câmara no Congresso Federal que é um orgulho para nós todos né uma mulher negra jovem presidindo a sessão da Câmara bom queria saudar aqui os movimentos o MST o CTA que está aqui lá de Viçosa o Polo Agroecológico da Zona da Mata o Polo Agroecológico do meu querido Sul de Minas eu sou lá de Alfenas a FETRAF a FETAENG a UNICAF a AMEFA o CONCEA a Articulação Mineira de Agroecologia e UMAN e também as instituições que compõem o nosso grande Ministério do Desenvolvimento Agrário como a CONAB o INCRA a CEASA Minas e também as instituições do Governo Federal como a CEAPA a nossa Secretaria de Agricultura e a EMATER que na minha opinião sempre falo isso nos meus discursos é a maior riqueza institucional que o Estado de Minas Gerais tem que nós temos que fazer uma luta muito grande pela defesa e o fortalecimento da EMATER principalmente inserindo dentro da coluna cervical da nossa EMATER o debate da Agroecologia e Assistência Técnica Agroecológica então pode contar com o Governo Federal para voltar a de fato fazer uma grande um grande subsídio de força de parceria com a EMATER que é uma luta que nós estamos comprando lá em cima para fazer esse processo bom primeiro queria colocar aqui um pedido de compreensão dos camaradas nós tínhamos aqui a expectativa da vinda do nosso querido ministro Paulo Teixeira que é o ministro de desenvolvimento agrário e agricultura familiar ao qual represento nessa mesa e por uma agenda de emergência do governo Lula infelizmente ele teve que remarcar essa agenda e eu queria colocar que é para isso de fato que nós fazemos que nós lutamos pela mudança do governo tem uma presidência da república que vai para o Rio Grande do Sul onde está tendo uma crise e que resolve que leve os seus ministros junto para dar uma resposta imediata quanto tempo nós tivemos uma presidência república que não se desobrou sobre problemas reais e sobre crises e que não deu respostas imediatas muito menos os ministérios então nesse sentido Paulo Teixeira traz um grande abraço para todos vocês aqui e nós vamos fazer um grande evento depois com a volta do ministro com a vinda do ministro para cá bom fazer uma fala tentar ser rápido entendendo o papel que eu vou ter que ter nessa mesa aqui o MDA voltou e isso é uma vitória histórica para nós depois de seis anos desde o golpe sobre a companheira Dilma o MDA está firme e está com a gente e compreende o nosso ministério compreende que a agroecologia já é uma realidade metodológica prática produtiva econômica ecológica saudável e empática com a sociedade brasileira nesse sentido do companheiro precisamos expandir a materialidade da agroecologia para as famílias não organizadas também no campo é claro que muitos agricultores familiares que trabalham pelo exemplo eu venho do sul de Minas tenho uma relação profunda com a agricultura familiar e compreendo que quando o vizinho faz e dá certo o vizinho do lado vamos dar uma copiada nesse trem vamos expandir isso é uma extensão rural natural que acontece no campo e é muito importante que a gente compreenda que a agroecologia é fundamental para nós dentro desse processo como um todo então vamos expandir a agroecologia eu acho que é fundamental que projetos como o PAA como o Dumont muito bem aqui falou o PNAE o PRONAF o debate nosso como um todo da assistência técnica através da ANATER os editais os quintais produtivos sempre tragam o viés da agroecologia dentro das suas ações diretas e que tragam para nós uma perspectiva de compreensão do que é a agroecologia e da sua viabilidade no plano prático tanto em rendimento quanto produtivo e principalmente a compreensão da sociedade brasileira não de uma opção da agroecologia mas sim da sua necessidade enquanto ponto fundamental de soberania alimentar e de soberania nutricional então nesse sentido o Ministério de Desenvolvimento Agrário eu assumi desde eu assumi no começo de abril na primeira semana de abril a coordenação do escritório aqui em Minas Gerais já foram mais de 20 mil quilômetros rodados 58 cidades visitadas nesse nosso estado muitos de vocês aqui já receberam a nossa visita nas suas cidades e eu gostaria de colocar que nós estamos fazendo uma grande releitura do campo brasileiro porque as políticas que nós temos hoje são políticas que são resultado da luta histórica dos movimentos sociais na década de 80 na década de 90 então hoje o PAA é materializado mas ele é resultado de uma luta histórica do nosso povo então é fundamental que agora nós consigamos talvez juntamente precisa que a CEAPA faça isso que a EMATER faça isso que a CONAB o INCRA e a CEASA façam isso que nós façamos uma atualização da leitura do campo para produzir políticas públicas mais avançadas mais radicalizadas no que tange ao desenvolvimento agrário do nosso estado Minas Gerais gente aqui eu trago uma notícia muito boa antes de ontem Minas Gerais passou o Rio Grande do Sul e hoje nós somos o estado com maior processo de crédito fundiário do país e nós vamos conseguir seja através do INCRE e da reforma agrária seja através da política nacional do crédito fundiário garantir acesso à terra a toda agricultura familiar do nosso estado e uma agricultura familiar que tenha no seu sonho realizado de tocar na sua terra também uma assistência técnica de qualidade presente com uma base agroecológica com uma base de desenvolvimento então eu gostaria aqui de compreender para fechar a minha fala trazer para vocês que a agroecologia hoje só está sendo debatida nacionalmente no âmbito de governo federal pela resistência dos movimentos sociais que aqui estão que mesmo com a hegemonia do cultivo convencional trazem para o nosso povo trazem para os nossos governos a pauta central da agroecologia compreendendo a sua grandiosidade então companheirada nós precisamos cada vez mais fortalecer esse movimento o MDA é um ministério de vocês é um ministério para vocês é um ministério para toda a agricultura familiar então agradecendo a abertura da Assembleia Legislativa e agradecendo toda a unidade que foi produzida para o lançamento dessa frente contem com o MDA nós estamos à disposição principalmente dentro aqui na institucionalidade no debate na construção para ver o que nós podemos auxiliar mas também no campo na hora de nós irmos lá pegar o carro em uma cidade de 2 mil 3 mil 5 mil habitantes ver como é compreender digerir esse processo transformar a política pública para melhorar a vida do nosso povo e principalmente quem está aguentando num solzão desse botar a comida na mesa do povo brasileiro muito obrigado obrigado Antônio pessoal nós vamos passar o Tizé está ali com a fichinha para inscrição a gente vai colher vou tentar aqui por causa do horário no máximo as seis inscrições que concordarem se tiver mais a gente vê o que faz aqui e vou chamar agora para para a fala Fernanda Henrique Estevam coordenadora financeira da FETRAF que está representando o Éder de Oliveira Fernandes coordenador geral da FETRAF arroz deu cachio feijão florio milho na palha coração cheio de amor arroz deu cachio feijão florio milho na palha coração cheio de amor é para alertar boa tarde as companheiras e os companheiros está quase terminando eu acho o ratinho já está roncando aí porque nós lá na roça nós almoço é 10 horas e tem lugar que é 9 horas da manhã mas a gente segue aqui firmes na luta me ajuda e com o tempo que eu estava seguindo lá na TV mas a TV desligou lá eu quero então cumprimentar aqui a todos dessa mesa a todos dessa casa na pessoa da companheira e presidenta Leninha também cumprimentar aqui em nome do governo federal a Neila o companheiro PC o Eduardo Dumont que a gente já teve privilégios de sentar juntos e conversar juntos e na pessoa da Luísa Ribeiro cumprimentar todos os movimentos sociais que se fazem presente nessa casa e também agradecer e cumprimentar o nosso presidente da nossa federação Eder que está aqui presente no plenário também acompanhando juntamente aí com as companheiras e os companheiros esse debate e para mim não de alongar e falar depois do PC é crueldade tá gente por quê? porque ele falou que eu queria falar mas eu vou reforçar duas coisas aqui hoje com o destaque importantíssimo de estar fazendo aí o lançamento dessa frente parlamentar nós precisamos eu sou agricultora familiar agroecológica filha de agricultores agroecológicos com muito orgulho assentada pela política nacional de crédito fundiário o meu assentamento chama assentamento Padre Jesus o qual era um proprietário e hoje nós temos mais de 50 famílias localizadas naquele assentamento contribuindo com a produção agroecológica do nosso município e de toda a região zona da Mata e Leste e eu quero dizer o seguinte agradecer Leninha na sua pessoa todos os outros parlamentares que estão aqui presentes a importância de fazer o debate para a agricultura familiar com o foco principal com o enganjamento das mulheres e da juventude e também dos homens claro porque a gente é uma unidade que trabalha junto construindo junto e destacar que nós vamos continuar incansavelmente fazendo o debate da APC do acesso à terra porque nós só vamos continuar discutindo agroecologia uma produção sustentável com acesso à terra então a gente traz esse destaque nossa federação se coloca à disposição estamos aí no estado lutando incansavelmente os nossos sindicatos fazendo o seu trabalho lá na base e reforçar que vocês não esqueçam da base porque na hora que o bicho pega é a base que está lá somos nós os pequenos as pequenas agricultoras que sem dia e sem hora lutam cansavelmente para que venham os projetos para que venham as políticas para a agricultura familiar então meu muito obrigado e uma boa tarde a todos obrigado Fernanda passar para a última da mesa aqui que é o Antônio Carlos Bagley presidente da da Unicafes União das Cooperativas da Agricultura Familiar e Economia Solidária de Minas quero aqui cumprimentar a mesa boa tarde a todos boa tarde a todos presentes eu faço parte da Unicafes da União das Cooperativas do Estado de Minas Gerais a Unicafes foi criada a nível nacional em 2005 em 2011 nós fundamos aqui no Estado e onde a gente vem trabalhando com as nossas cooperativas nós temos 34 cooperativas em nosso setor e nós temos os nossos projetos de organizar a produção acesso ao mercado dessa produção então a gente está junto aí desenvolvendo o trabalho da agricultura familiar a gente representa as nossas cooperativas e estamos juntos participamos de vários conselhos aqui em Belo Horizonte e é isso aí o trabalho da Unicafes é de unir junto com essa frente parlamentar pode contar com a gente no que for necessário o que for preciso a Unicafes está aí de porta aberta dando apoio a esse movimento muito obrigado obrigado Antônio você quer falar agora? tá aqui eu vou abrir bom nós estamos aqui com chegaram aqui as inscrições então vou chamar aqui aí vamos tentar combinar também pessoal o máximo de 3 minutos tá para a fala a gente vai administrando aqui se for necessário mais alguma coisa então primeiro a falar o nosso querido vereador do PT de Tombos o Derli Pinheiro depois dele já se prepara é lá o Derli eu acho que é Éder de Oliveira Fernandes é o Éder depois é o Éder boa tarde a todos eu quero primeiramente eu sou Derli de Tombos sou vereador sou sindicalista e foi um prazer muito grande estar aqui retomar e conhecer muitos amigos não somos tão velhos não mas conheci companheiros de 40 anos de caminhada aqui isso foi muito bom e discutir esse tema tão importante e parabenizar a mesa todas as pessoas que aí compõem companheiro que eu conheço eu acho que eu vejo a Conab eu lembro a grande história da Conab em Tombos do trabalho maravilhoso do trabalho do tempo do governo Lula do lançamento daqueles projetos eu quero dizer que essa frente parlamentar esse trabalho da agroecologia ela vai ser forte quando nós os parlamentares que lutou e está criando essa frente porque traz com ele a força do movimento popular então nós só será forte só terá êxodo se nós tivermos essa base organizada e quando nós trabalhamos a agricultura ou seja ela convencional quem estiver nela ou quem trabalha a agroecologia nós temos que pensar três pilares primeiro é nós pensar na nossa mão em terra entrar no meio ambiente construir esse ambiente onde vamos gerar o nosso produto eu acho que é a grande plataforma de luta da agroecologia a segunda coisa é trabalhar a produção de fato planejamento da produção nós temos que trabalhar outra frente que seja a industrialização desse produto para chegar na mesa de cada trabalhador de cada pessoa desse nosso país e a terceira é nós trabalhar a organização de comercialização porque a comercialização não só está na grande empresa ela está nas nossas mãos então nós temos que trabalhar esses três pilares primeiro planejamento da agricultura da mãe terra lutar pela terra planejamento da agricultura a IMATEC que está aí outros órgãos de assistência da técnica como a IMATEC RCA ou outros mais trabalhar essa industrialização que era importante e chegar à ponta que é o consumidor que nós produtores somos vítima daquele que nos explora a todo momento que é o atravessador então nós temos que trabalhar a produção nós temos que trabalhar a industrialização e chegar naquele que é explorado que é o consumidor então esse é o nosso papel parabéns para esse trabalho que está iniciando e não está iniciando hoje que existe muito tempo mas que nós possamos fazer essa corrente a luta dos parlamentares que aqui está lutando por essa frente nós as organizações sociais para que essa transformação de fato aconteça viva o governo Lula que vem dando força a recuperação da nossa batalha perdida de mais de 50 anos que nós vimos aí nos passar desse governo destruindo muito destruindo muito nosso idealismo a nossa vontade e aquele sonho sendo destruído hoje voltar a ser recuperado como MDA trabalhamos muito em Tomos com MDA o Rogério foi delegado do MDA o delegado que está o PC já esteve lá em Tomos e se Deus quiser vamos fazer muita batalha nesse nosso estado e no nosso país muito obrigado Obrigado Derlis militante disciplinado três minutos cravados Eder de Oliveira coordenador da FETRAF e seguida Marcos Vinícius isso da FETAENG vou ser breve que aí talvez me dá mais um tempinho para mais alguém que quer falar então vou dividir meu tempo com mais um depois se quiser falar pessoal bom dia nós estamos num momento muito importante para nós da agricultura familiar é um momento muito importante dessa retomada do governo e nós também retomar a frente em defesa da agroecologia quero aqui saudar a mesa em nome da Beatriz Serqueza que chegou ali quietinha que é a nossa companheirona da educação da agricultura familiar e quero saudar também aqui o plenário em nome da escola Família Agrícola Margarida Alves que está aqui nossa que é uma escola uma escola familiar agrícola lá de Simonés que os meninos em todo lugar que a gente chama eles estão porque quer mostrar também quer mostrar que é possível ter uma educação uma educação diferenciada voltada para a agroecologia e aí eu peço desculpa o PC a Neila principalmente que nós enquanto movimento sindical a gente tem que elogiar mas a gente precisa cobrar também e aí eu peço desculpa porque nós tivemos um período muito grande sem nada para nós então agora a nossa angústia ela é muito grande e aí como já foi falado aqui nós já está claro que a produção nossa ela tem que ser agroecológica já está claro para todo mundo só que para nós produzir de forma agroecológica tem alguns desafios terra não tem como produzir sem terra e aí infelizmente gente nós ainda temos nos nossos municípios pessoas que moram na terra do proprietário e que são obrigados só podem vender o café por exemplo nós lá quando o proprietário deixar quando o patrão como a gente chama lá deixar então essas pessoas precisam de terra para sair para deixar de ser refém né desses proprietários e aí nós precisamos do PC do MDA precisamos né do Inca para nós poder dar terra principalmente para os jovens que quer né pensar diferente quer uma produção diferente e precisamos de sementes né nós temos muita semente mas infelizmente hoje nós temos muito pouco incentivo do governo para essa questão das sementes então são duas demandas que a gente reforça aqui né que é a terra principalmente para os jovens e valorizar as sementes de crioulas e o governo precisa ter políticas claras para fazer isso valorizar as nossas sementes e que elas cheguem em toda a agricultura familiar muito obrigado e uma boa luta para nós obrigado Éder passo a palavra para o Marcos Vinicius que é o diretor de política agrícola e cooperativismo da FETAENG posso usar aqui ah tá aqui se prepara a Renata de Souza da CTA bom pessoal bom dia né a todos e todas meu nome é Marcos eu tô na diretoria da FETAENG né e também sou lá do Vale do Jequichon na Jordânia é queria cumprimentar aqui deputado você a mesa a todos aqui na tua pessoa e a todos os participantes aqui na Laide e a Sebastiana que é diretores da FETAENG né a gente participando aqui junto desse momento importante é dizer o seguinte eu acho que a gente tem claro isso que a eleição Lula foi garantir a democracia no Brasil mas eleger o Lula não eleger governo e a gente quanto movimento sindical e social precisa ter muito claro isso e de pautar né aqui temos os companheiros dos movimentos do governo né tá o PC aqui do MDA tá ali o DMKL né do governo de estado é dizer que a gente quanto eu vou falar né a gente quanto FETAENG já colocou aqui algumas questões é mas a gente precisa nos organizar e pressionar porque nós tivemos a criação do ministério nós tivemos o lançamento do plano safra agora 27, 28 de junho mas essas ações pra elas chegar no agricultor que tá lá no município vou dar o exemplo do meu né que tá 800 quilômetros de Belo Horizonte mas sei lá 40 quilômetros da sede do município não é simplesmente falar que lançou em Brasília então a gente precisa dessa parte de organização nossa né a FETAENG assim acho que como outros movimentos tem esse papel de fazer essa articulação por exemplo essa semana a gente já teve contato reunião com a superintendência do Banco do Brasil porque nós estamos tendo problema de acesso a crédito nas agências nós estamos em setembro e situação de agricultor que procura o banco e o banco diz que não tem dinheiro então a gente já pautou isso junto à superintendência e isso não é diferente com certeza em outros locais também muitas vezes as agências têm os problemas assim como linhas de crédito Pronaf Jovem que é possível a gente já teve exemplo através da FETAENG de articulação que a gente conseguiu mas tem Pronaf também a agroecologia que tem o recurso mas quando você vai na ponta esse recurso não está disponível por que eu estou dizendo essas questões gente porque quando você vai para um grande empreendimento né o agronegócio ele tem suporte ele tem estrutura ele tem orientação técnica tem tudo e nossos agricultores que estão na ponta precisam de ajuda e quando a gente fala do ponto de vista da implementação dos processos de transição agroecológico a gente também precisa de suporte eu acho que o trabalho da EMATER né Otávio já colocou Vitória está aqui tem um papel importante nesse processo de assistência técnica mas a gente sozinho não vai fazer eu acredito que a agricultura familiar ela vai avançar a partir da soma de forças dos movimentos das entidades dos órgãos todos cada um fazendo o seu papel então quando a MST tem a produção nós temos lá a autentidade o sindicato tem um trabalho com semente crioula outra organização tem outro trabalho e quando essas essas entidades e esses órgãos se somam a gente conseguir avançar mas a gente está aqui para poder cobrar também não é porque governo Lula que nós não vamos pautar e vamos para a rua se for preciso igual a situação que nós estamos enfrentando do café a questão do leite que é grave hoje no país a maioria dos empreendimentos que produz leite são pequenos são que produz 30, 50 litros de leite então nós estamos aqui para pautar e mais uma vez parabenizar esse momento de articulação do desenvolvimento e de pauta ao governo obrigado obrigado Marcos Vinicius passar a palavra para Renata de Souza Gomes agricultora agroecológica do CPT CTA agroecológico gente boa tarde para todo mundo depois o próximo aula boa tarde para todo mundo meu nome é Renata eu sou de Divino da comunidade Carangolinha de cima faço parte do CPT que é a Comissão Pastoral da Terra CTA e com muito orgulho do polo agroecológico eu gosto de comparar a agroecologia como uma árvore é uma árvore tem raiz tem tronco tem as folhas e tem os frutos hoje a gente está aqui colhendo mais um fruto desse projeto todo de agroecologia mas assim eu quero trazer aqui hoje também é os cuidados que a gente tem que ter com a raiz uma árvore ela não sobrevive sem raiz e a gente precisa olhar onde está a raiz dessa árvore que é a árvore da agroecologia hoje hoje essa raiz está na agricultura familiar nas comunidades tradicionais e essas comunidades hoje estão passando por enfrentamento a grandes ameaças das mineradoras projetos de fechamento da escola violência contra as mulheres juventude cada vez mais sem um porquê de permanecer no campo então a gente vê isso que o campo ele está passando por um projeto de esvaziamento do campo que contrapõe tudo que a gente diz na agroecologia onde a gente pensa não apenas um projeto de produção de comida para alimentar as pessoas mas um projeto que alimente a alma e que sustente o mundo e a gente consiga com os processos agroecológicos contribuir na resolução das mudanças climáticas então eu queria trazer isso aqui hoje para que todo mundo se comprometa em olhar as comunidades com muito carinho pensando nas ameaças que estão chegando nas nossas portas todos os dias colocando em risco a nossa permanência no campo daqui a pouco a gente vai ter muita terra sem gente e não muita gente sem terra porque a gente está perdendo o nosso direito que a gente já conquistou com relação aos territórios obrigado obrigado Renata eu vou passar a palavra agora para a deputada estadual Beatriz Serqueira bom dia gente bom dia não ainda é dia só é tarde depois que a gente almoça até para a gente lembrar e fazer o boa tarde almoçar eu estou aqui do lado do arroz do feijão do MST eu quero fazer um cumprimento especial a toda essa maravilhosa e bem articulada mesa de debates e um cumprimento especial também a todos os movimentos que constroem a frente é a minha segunda legislatura e é a segunda legislatura que eu acompanho e participo das lutas de uma frente parlamentar e popular porque só tem sentido se for popular com participação para avançarmos na pauta da agroecologia então eu quero deixar minha rápida saudação a vocês nós ajudamos a construir esse processo desse lançamento ajudamos fazemos a luta e a pauta cotidiana da agroecologia da agricultura familiar aqui na assembleia legislativa quero justificar para vocês porque que não tem mais parlamentares do nosso bloco democracia e luta aqui e porque que muitos de nós chegamos no decorrer nós estamos um dia bem pesado aqui na assembleia porque o governo Zema tenta impor as suas agendas e nós estamos obstruindo um projeto de lei de aumento de impostos no primeiro semestre o governo Zema aumentou os privilégios para as grandes locadoras de carro pouco mais de um bilhão de reais em privilégios e quem vai pagar essa conta o governo Zema quer que quem pague essa conta é a população porque está na pauta agora enquanto a gente está aqui acontecendo no plenário as discussões para aumentar impostos de vários produtos que irão a 27% de ICMS produtos que o governo diz que é supérfluo uma falsa justificativa para que a população pague a conta daquilo que ele concedeu de privilégios às grandes locadoras no primeiro semestre então eu queria justificar para vocês o porquê que não tem mais colegas aqui presencialmente o tempo inteiro inclusive quem como eu não conseguiu acompanhar todo o debate porque nós estamos em plenário fazendo obstrução que é uma forma de demorar com que isso seja votado aqui no plenário da casa feitas as minhas justificativas e daqui a pouco o projeto será votado e a gente tem que registrar um voto contra essa situação absurda de aumento de impostos do governo que se desnova da nova política que era contra que era a favor da defesa do pagador de impostos então deixando essa justificativa a Renata me deu a oportunidade de tratar de um assunto que às vezes a gente não trata mas que ele é estratégico não tem agricultura familiar não tem agroecologia onde tem mineração e neste último período as mineradoras nunca tiveram um amigo tão estratégico como o governo Zema as mineradoras em Minas Gerais elas avançam legalmente ilegalmente protegidas por milícia ou protegidas pelo próprio Estado quando acontecem crimes como o da Vale em Brumadinho a gente imagina que vai ter um controle melhor a Vale está comprando cada vez mais terrenos na região assim como a Anglo compra cada vez mais terrenos na região de Conceição do Mato Dentro assim como a Vale compra cada vez mais terrenos em Barão de Cocás ou seja as mineradoras vão comprando vão controlando territórios expulsando o nosso povo olha o que está acontecendo no Vale das Cancelas no norte de Minas com toda a criminalização dos nossos lutadores e lutadoras do campo naquela região então aliar a luta em defesa da agricultura familiar aliar a luta em defesa da agroecologia com a luta de enfrentamento às grandes mineradoras hoje o Estado além de ser um parceiro estratégico dessas mineradoras é quem opera por elas opera por elas a quantidade de mineradoras que hoje operam sem licenciamento ambiental por uma situação chamada termo de ajuste de conduta é escandaloso então coloquemos o nosso radar porque esse é um debate estratégico elas querem controlar os nossos territórios para expulsar o nosso povo pegar a água que nos ajuda e é estratégica na segurança alimentar para transportar minério para os seus interesses e aumentar os seus lucros então eu queria chamar a atenção no momento do lançamento dessa importante frente que nos seus trabalhos além de toda agenda positiva e propositiva de ter um governo federal que hoje faz um investimento estratégico nas nossas pautas e agendas nós precisamos fazer o enfrentamento para que as mineradoras não avancem no nosso Estado como estão avançando quem disse que onde pode ser minerado tem que ser minerado não não tem tem coisas mais importantes para fazer nos nossos territórios e as experiências da agroecologia nos mostram a importância estratégica desse modo de vida que é sobre isso que a gente está falando ao fazer todo esse debate eu quero deixar um abraço para vocês deixar o meu compromisso de luta de enfrentamento às mineradoras e de fortalecimento da nossa da agroecologia e da agricultura familiar no nosso Estado me permitam ao finalizar fazer um cumprimento especial ao Polo Agroecológico do Sul e Sudoeste de Minas que está presente aqui nos entregou esse importante material porque o Parlamento também é esse lugar para fazer disputa de proposições e o Polo Agroecológico do Sul e Sudoeste de Minas é a nossa mais recente legislação estadual a respeito então forte abraço de luta contem com nossa disposição incansável de uma professora na luta pela agroecologia e pela agricultura familiar e de enfrentamento às mineradoras no nosso Estado forte abraço e entendam que a gente está se deslocando porque vai começar a votação em plenário então vocês vão ter vocês vão compreender que a ausência física não é a ausência da luta nem é desconsiderar a agenda é o contrário é fortalecendo enfrentando o governo Zema agora no plenário da Assembleia tá bem? beijo no coração de vocês obrigado deputada Beatriz Serqueira a guerrida em defesa da agroecologia do nosso povo e o que ela colocou gente hoje nós estamos em votações importantes nessa casa e aí muitas vezes nossos colegas e deputados estão deslocando para o plenário estão votando eu mesmo acabei de fazer isso e aí nós vamos pedir a compreensão de todos que a intenção é que haja votação dentro de 30 a 40 minutos então todos os deputados terão que comparecer ao plenário então por isso nós estamos pedindo para todo mundo ser breve na fala e aí por isso os encaminhamentos o mais importante é o que foi dito aqui hoje essa frente parlamentar a partir de hoje ela ganha um corpo é de trabalho do dia a dia onde cada entidade aqui representada vai participar conosco junto aos órgãos governamentais das ações estratégicas e aí nós vamos ficar só no discurso porque de discurso todo mundo está cansado e aí vamos passar a palavra agora para esse também que é um grande companheiro que tem colaborado muito nas nossas pautas e está aqui desde mais cedo viu Betão então depois do doutor Jean vamos passar para o deputado Betão também com a palavra o deputado doutor Jean bom dia a todos e todas e todes bom dia bom dia bom dia bom dia aos companheiros aqui da mesa com tanto produto gostoso aqui cheiroso bem como a Beatriz falou o deputado Ricardo também disse aqui nós estamos nos revezando hoje aqui na casa mas está acontecendo muita coisa interessante e que tem a ver eu acabei de fazer uma fala ali logo depois dessa parede aí se imaginarem depois daquela parede ali tem um monte de gente de culetes verdes eu disse na França tem uns culetes amarelos aqui nós temos culetes verdes que são servidores do meio ambiente que está aí com acordo que desde 2016 não é cumprido com eles eles que ajudam quem está lá na ponta que ajuda não deixar a boiada passar e que contribui muito para o caixa desse estado que vai recursos para um caixa comum e não tem reajuste salarial há muitos e muitos anos perpassa e perpassa o governo e eles estão sofrendo com isso então nós estamos lá nessa audiência que foi solicitada por mim então isso tem a ver com o que está acontecendo aqui porque o servidor do meio ambiente principalmente aquele lá da ponta tem a ver com a agroecologia tem a ver com a agricultura familiar tem a ver com o cuidado da água tem a ver com o cuidado da terra resumindo tudo tem a ver com o cuidado da mãe terra então está acontecendo ali e alguns estão indo lá volta aqui eu sou líder da minoria o deputado o LIS líder do bloco está lá acabou de mandar recado aqui Jean ele acabou de mandar falando que possivelmente dentro de 10 minutos então às vezes a gente tem que sair numa correria daqui para ir para lá votar e o que está sendo votado lá tem a ver como a deputada Beatriz colocou muito bem aqui tem a ver com o que está ocorrendo aqui hoje tem a ver porque lá o governo está tratando como itens superfluos e com a falsa ideia que é para fundo de erradicação da miséria e se vocês forem olhar os itens em quem foi gasto esse recurso até hoje não tem nada erradicando miséria fala lá de auxílio alimentação mas não é para quem está lá na ponta passando fome não é para servidores que inclusive merecem o auxílio alimentação mas esse meio não tem a ver com para mim combater a miséria é comida no prato de quem está passando fome é gerar emprego e renda para mim combater a miséria é colocar água onde não tem há um povo principalmente do norte do nordeste de Minas Gerais mas ele está ele está com essa falsa ideia de que o recurso aumentando para itens que ele julga superfluos dentro deles está o celular que se não todos a maioria aqui tem um celular que usa para o trabalho que usa para fazer um vídeo para denunciar as mazelas ele fala que é item superfluo está lá ele fala que itens que a cabeleireira a manicure vai usar é superfluo ela vai ter um impacto disso no trabalho dela no salão no dia a dia e tantos outros com a mentira que é para combater a fome combater a miséria agora quando o nosso bloco apresenta emendas dizendo taxa o jet ski taxa a lancha taxa produtos usados na mineração vai ser muito mais recursos aí eles não aceitam então é mentira ele diz que tem que arrecadar 1,4 bilhão para ajudar a combater a miséria se se lembrarem foi exatamente o que ele perdoou ao dono da localiza as locadoras em minas gerais coincidência coincidência ou seja quem vai pagar o pato esse pato que há tantos anos ficam perguntando quem vai pagar quem vai pagar o pato então o que está em votação no plenário tem a ver porque tem a ver com a fome tem a ver com alimentação saudável então eu fico feliz de ter sido um dos que assinei a criação dessa frente e que ela possa agir no dia a dia aqui na Assembleia e longe da Assembleia isso aqui para mim tem um significado imenso onde eu estou indo hoje eu estou levando e mostrando para as pessoas e quem não teve e quem está nos assistindo pelas redes sociais e pela TV Assembleia é importante porque me falaram Betão que o agro é tech que o agro é pop a gente vê nossos filhos estão crescendo ouvindo isso que o agro é tech é pop é tudo o agro é tudo e eu queria dizer a quem ouvir a minha fala leve o seu filho para conhecer uma experiência de agroecologia eu já fui quem aqui não conhece já deve conhecer a experiência na sua aldeia no seu território na sua comunidade aldeia eu chamo o nosso território mas você que está em casa leve o seu filho para conhecer o sítio do CAVE Centro de Agroecologia Vicente e Nica lá em Turmalina lá você vai ver o gás de cozinha sendo gerado a partir das fezes do gado eu vi lá e vi o gás e acendi o fogo sabe você vai ver uma caixa de captação de água da chuva como é produzido eu tenho uma na minha casa dentro da cidade você vai ver uma agrofloresta você vai andar numa agrofloresta você vai ver uma casa de semente crioula então não tem escola melhor do que levar os nossos filhos para verem isso porque nós temos que encantar os nossos filhos eles não podem crescer vendo na televisão o agro é tech o agro é pop o agro é tudo para mim a agroecologia é tech a agroecologia é pop a agroecologia é cultura a agroecologia é educação a agroecologia é saúde a agroecologia é tudo essa sim é tudo então um beijo no coração de todos vocês muito obrigado por trazer essas demandas tão importantes aqui para essa casa no dia a dia um grande abraço vocês sim são pop obrigado doutor Jean e eu queria trazer ao plenário aqui democraticamente uma sugestão um pedido na verdade nós estamos num dilema que nós vamos iniciar as votações daqui 10 minutos eu tenho mais 4 inscrições aqui cujo 3 delas tiveram representações aqui na mesa se eles abririam mão dessas falas para nós termos uma inscrição que não teve fala aqui na mesa e o deputado Betão para nós fazermos o encerramento da audiência com essa criação da frente que mais importante vai ser o trabalho a partir dela porque o pontapé foi dado com a participação de todos e todas vocês e suspender a reunião para voltar depois daqui 20 minutos eu sei que todo mundo está com fome está um pouco cansado quem viajou de longe espero que me compreendam então pedindo essa autorização se alguém se manifestar contra eu entendo se ninguém se manifestar contra eu entendo que está aceito pode ser gente? pode ser pessoal? muito obrigado pessoal cumprindo aqui prazo regimental a presidência prorroga os trabalhos por duas horas para a conclusão dos nossos trabalhos parlamentares dessa comissão e aproveitando o coro aqui de mais dois colegas quero aqui aprovar um requerimento conforme foi lido agora há pouco requerimento em comissão o deputado que ele subscreve requer nas formas regimentais é conjunta? não tem maioria não? eu não vou ler não pessoal dando seguimento para poder dar sua contribuição e partimos para os encaminhamentos depois vai ter a fala do nosso companheiro o Célio o Célio Pedro do projeto Juntos para servir o deputado Betão esse valoroso companheiro pessoal vou procurar se é bem breve mesmo primeiro queria cumprimentar todas e todos aqui na pessoa da Valentina viu Valentina? cumprimentando a todo mundo aqui na sua pessoa viu? gente nós temos em Minas Gerais infelizmente nós passamos por um momento um processo de desmonte das políticas públicas que vem sendo patrocinado pelo governo Zema hoje nós temos mais de 2 milhões de mineiros passando fome que corresponde a mais de 8% da nossa população e 28% do Estado em insegurança alimentar então é um tema que preocupa aqui o nosso mandato então uma pesquisa do IFMG de Ribeirão das Neves estive lá recentemente uma pesquisa que foi realizada com o nosso com o apoio do nosso mandato e do mandato do Padre João do companheiro Padre João mostrou que em 2019 2019 dos mais de 43 milhões destinados para aquisição de alimentos e agricultura familiar apenas 25% foi devidamente gasto para a execução do PNAE e para onde que foi o restante do dinheiro que é uma pergunta que fica então eu gosto sempre de estar citando nas minhas falas o discurso da FETRAF de que é agricultura familiar são que alimentam a nação com comida de verdade isso é uma realidade são dos trabalhadores rurais assentados acampados ribeirinhos geraizeiros quilombolas e vai para aí afora então o nosso mandato tem um orgulho muito grande de estar apoiando esses companheiros essas companheiras que lutam diariamente pela melhoria da qualidade de vida de toda a nossa sociedade hoje infelizmente 20 mil pessoas morrem por ano devido ao consumo de agrotóxico e mais de 3 milhões sofre de intoxicação aguda segundo os dados que nós estamos pegando por isso o nosso mandato tem apresentado e apoiado projetos de lei como de reconhecimento da importância do porco pial um projeto que está aqui tramitando que fomenta a produção na agroecologia e na agricultura familiar e eu também não posso deixar de citar um projeto que nós acabamos de aprovar ontem anteontem aliás é o projeto de lei 3015 que foi aprovado que é um projeto sobre a lista suja que é a lista do trabalho escravo o estado de minas gerais há 10 anos seguidos é o estado que tem o maior número de pessoas resgatadas só agora no mês de agosto de 540 pessoas foram resgatadas no brasil 204 foram aqui no estado de minas gerais então ela foi aprovada e esse trabalho escravo se dá principalmente nas lavouras na lavoura da cana na lavoura do café mas nós descobrimos inclusive de trabalhadores quarteirizados da semiguê perto de governador baladares também nós tivemos esse processo então nós estamos dando esse apoio nós tivemos agora recentemente na na colheita de feijão no assentamento algo benário em viscão do rio branco também no assentamento Denis Gonçalves lá próximo a Juiz de Fora em Goianá por ocasião dos 10 anos do assentamento é esse feijão aí que ótimo o pessoal estava me explicando lá inclusive a irrigação que está sendo feita na colheita então gente é mais ou menos isso que eu queria falar com vocês e dizer que eu estou colocando todo o mandato nós entramos nessa pauta estamos aprendendo aprender muita coisa ainda mas nós estamos colocando o mandato à disposição desse movimento obrigado pessoal obrigado deputado Betão e aí gente pedindo mil desculpas por conta de um projeto que o governo quer votar lá e nós vamos resistir a ele a última inscrição o Célio Pedro da Silva do projeto Juntos para Servir cadê ele fica à vontade 3 minutos ok boa tarde já a todos companheiros e companheiras de luta boa tarde opa povo animado então meu nome é Célio Pedro sou engenheiro agrônomo represento aqui o projeto Juntos para Servir deputado federal Padre João deputado estadual Leleco Pimentel então pessoal a gente ouviu aqui a reivindicação dos companheiros da assistência técnica do caso da da necessidade de haver mais recursos para até a gente concorda só que há como a gente ampliar isso é acabando com os benefícios fiscais para agrotóxicos agrotóxico não é produto essencial agrotóxico é veneno essencial é água essencial é sementes crioulas essencial é a agroecologia então nesse sentido o que a gente coloca é contra a isenção fiscal que tem hoje para os agrotóxicos que aqui em Minas Gerais chega a quase um bilhão de reais esse recurso poderia custear sementes crioulas ampliar assistência técnica para todos os agricultores familiares de Minas Gerais esse recurso é suficiente para cobrir toda a demanda do PAA nacional então Minas Gerais é o segundo estado que mais consome agrotóxico no Brasil então não é justo essa isenção e é uma coisa que tem que ser debatida e repensada uma outra coisa é com relação a questão da contaminação dos mananciais o maior risco para a produção agrícola de alimentos em Minas Gerais é a atividade da mineração faz necessário a gente debater e construir leis que proíbam qualquer tipo de atividade que venha contaminar o lençol freático no território mineiro um abraço dos deputados e de todos que compõem o projeto juntos para servir pois a nossa missão é servir a todos e todas obrigado pela contribuição e eu quero aqui encerrando a nossa atividade muito produtiva cumprimentar ela que teve que correr lá para o plenário porque ela é a nossa vice-presidente e nos representa muito bem na mesa cumprimentar a deputada Leninha por essa valorosa iniciativa que através dela junto com os movimentos sociais organizados com as entidades que trabalham a agroecologia e a segurança alimentar sustentável e saudável em nosso estado trouxe esse debate e aqui com um conjunto de deputados e deputadas do bloco democracia e luta estamos criando hoje a frente parlamentar que com ela e com o apoio de cada um dos senhores e senhoras gestores de governo do estado do governo federal aqui presente o qual nós agradecemos a presença com cada um de vocês que no dia a dia colocam comida na mesa do povo brasileiro através das suas entidades sociais aqui representadas estarão conosco fazendo com que esse sonho e esse debate iniciado hoje retomado hoje porque nunca deixou de ser tratado nos últimos anos possa de fato exercer essa vontade que nós temos que é ver o estado seja ele os municípios o estado de minas gerais ou a união executando as políticas públicas que atendam o nosso povo e que apoiem e fomentam ainda mais a agroecologia muito obrigado a todos vocês pela presença cumprindo a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares dos convidados e do público presente determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos com a salva de palmas para vocês que não repara sai correndo gente que não repara Obrigado.